Podcast Papagaio Falante, oferecimento, é especial, é puro malte, é império, se beber não dirijo, supermarket, oferecimento supermarket, mais de 120 lojas, é preço, é perto, é supermarket, OctaFX, focada no seu objetivo. São nove e dez da noite, quem atrasou, quem atrasou, ela não foi, a nossa convidada chegou aqui uma hora antes, quem atrasou, hoje fui eu gente, é isso aí, desculpa, reconheça, mas foi por uma causa nobre, uma causa nobre, estou ensaiando, um musical maravilhoso Mamma Mia, que vai estrear dia 2 de fevereiro aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Multiplano, Vila de Mall, da Broadway, musical, um dos musicais mais famosos do mundo, tá com moral mesmo, meu irmão, direção de Charles Miller e Cláudio Botelho, então com um elenco maravilhoso, Maria Clara Gueiros, Cláudia Neto, Gótia, enfim, mó galera, Gótia também tá lá, Gótia Já casada com o Márcio, Márcio Gomes, que canta, meu irmão, minha mãe ama o Márcio Gomes, minha mãe ama o Márcio Gomes, ele tem uma voz maravilhosa, tem, tem, essa turma é boa, hein, essa turma é boa, o André Dias, mó galera, eu quero que você agora apresente a nossa convidada, no estilo Cazuza, no estilo, não quero dizer que você teve tempo pra pensar, estilo Cazuza, você vai ver como é que vai ser a apresentação dele, atenção, Rabelo, desculpa o atraso aí, vocês aí que estavam aí, desculpa, porque, agora se inscreva no canal, Gluglusada, não se esqueça de inscrever no canal, porque quando você se inscreve no canal, a sua vida muda, escreva nem que seja por piedade ou por gratidão. Rabelo, anuncie essa nossa convidada especial de hoje, Rabelo, ao estilo de Cazuza. Ela é cantora, é atriz, é também empresária, é uma pessoa maravilhosa e hilária, mas eu quero apresentar pra você, e vale vários salves, porque hoje vamos conversar com a Tânia Alves, hoje foi brabo, galera, foi difícil, ele foi merecer a coisa melhor, meu amor. Ele foi rimar com, ele foi, seja bem-vindo, mas hoje eu não tive tempo de preparar, entendeu? Mas Tânia, que maravilha, Tânia Alves, prazer estar com vocês, Tânia Alves, essa energia, show business, são muitas histórias, são muitas histórias, por que as pessoas, você é carioca e as pessoas sempre acham que você veio do Nordeste, por causa daquela novela que você fez, a série, a série, a série, a série, a série, a série, começou tudo, quer dizer, na verdade não começou ali, eu comecei a fazer teatro, profissional com um grupo de teatro musical nordestino, Luiz Mendonça, grande, diretor pernambucano, e ali a gente fez muitos musicais, é uma pena que naquela época não existia vídeo, não existia como registrar, eram coisas assim, deslumbrantes, né, a gente recebia todo mundo, assim, os jovens artistas nordestinos que vinham pro Rio, ele era o point, porque ele era o contato e ele absorvia todo mundo nos musicais, então o Silvalença fazia música pra gente, o Geralt de Azevedo fazia música, aí o Barra Amália já participava como atriz e cantora também, na peça Vital Farias e tal, então é assim, um universo incrível, os diretores começaram a assistir, na verdade a primeira coisa nordestina que eu fiz em televisão foi Morte e Vida Severina, que a gente ganhou todos os prêmios internacionais, assim, o Gold Medal, o M, você ganhou um prêmio com esse, o Morte e Vida Severina, o especial do Avancine, pela televisão, o especial de Natal de um dia só, uma noite só, e depois, então, me chamaram pra fazer Lampinha Maria Bonita Maria Bonita ele é feito de garrafa pet, então ele tem as comunidades que trabalham em parceria, assim, é muito lindo o trabalho dele, aliás, eu trouxe o presente pra, pra Mery opa, Mery, opa, Mery já tá ganhando presente Beto Kellner, gatos de rua pra você esse não vai derrubar as câmeras, Mery não vai derrubar as câmeras, Mery olha, que que é isso, é reciclagem de garrafa pet, olha que louco, que louco esse cara fazer isso, é reciclagem de garrafa pet é, a Norte faz tudo, faz decoração do Beto Kellner, Gatos de Rua é o nome da marca que bacana, hein, Mery então, assim, Maria Bonita, aí mudou a minha vida, aí realmente eu fiz uma sequência de de personagens nordestinos veio o Alfons da Terra, veio, entendeu e aí, é, todo mundo pensa que eu sou nordestino uma vez aconteceu assim, eu tava num hotel é, eu sou carioca, meu pai era pernambucano, mas completamente aculturado, assim ele não gostava de forró, essas coisas, ele gostava de jazz quando eu era pequeno ele me levava pra música artola pra ver os grandes compositores brasileiros daquela época entendeu, ver pessoalmente, né, eu tive esse prazer então, assim, ele era mais, ele só, só as comidas que ele gostava de repetir de fazer comidas nordestinas, né, mas de resto não então não foi através dele que eu conhecia minhas raízes nordestinas minha mãe era carioca também, de Paquetá então, aí aconteceu uma coisa engraçada que uma vez eu tava num hotel do nordeste, em algum lugar e aí, na piscina e eu tava fazendo alguma coisa tomando sol e tal, e tinha uns homens conversando aí, aí me viram e falaram assim olha, Alves musa nordestina velha, de que estado você é? aí eu falei eu sou do Rio de Janeiro que decepção gente, esse é racismo entendeu que decepção eu me senti assim, sabe sentiram traídos que decepção, se sentiram traídos porque, assim, mas eu juro que eu nunca falei que era mas você não tem sotaque de nordestino, né mas é o que é dos seus trabalhos não, mas a gente faz sotaque é, faz o sotaque na novela, na parada e ela tinha em casa um pai que tinha sotaque, né seu pai tinha? meu pai tinha, tinha mesmo ele veio pro Brasil pro Rio porque ele queria ir pra guerra quando chegou no Rio a guerra tinha acabado ele ficou por aqui entendi ele queria ir pra guerra? ele queria ir pra guerra naquela época tinha aquela história de patriotismo de patriotismo o meu padrasto general foi pra guerra de voluntário de voluntário na segunda guerra mundial é aí ele ficou por aqui e tal e nunca mais quis voltar porque ele tinha medo de se emocionar muito ele adorava Pernambuco mas, assim e aí ficou essa história e eu gosto desses sotaques né tanto quando eu fiz Pantanal que eu fazia sotaques de uma nota grossense eu pesquiso porque eu gosto de Pantanal você fez o Pantanal na manchete na manchete na manchete eu quis continuar eu queria continuar quer dizer eu tinha combinado que eu não poderia continuar porque eu tinha um contrato assinado de fazer 12 shows nos Estados Unidos em várias capitais em várias cidades e já assinado então eu entrei na novela com esse contrato assinado eu cheguei a fazer até teste pra ver como é que seria 25 anos mais velha e tudo mais pra fazer a segunda fase mas aí, olha foi terrível a hora da da separação e o Jair me dizia fica eu não posso eu contrato em dólar entendeu mas você tinha um contrato de fazer só os dias iam acabar o seu personagem não eu combinei de fazer a primeira fase e depois sair porque eu tinha esse contrato assinado de fazer shows meus shows musicais e você queria ficar na hora deu saudade não tem a segunda fase que passa o tempo é não aí estourou a novela entendeu explodiu foi assim foi doloroso mas foi maravilhoso também essa turnê que eu fiz pelos Estados Unidos com a banda foi incrível imperdível então tem momentos na vida que a gente tem que optar e você imaginava que a novela ia ser o sucesso que foi porque eu me lembro que foi a novela que eu estava na Globo eu estava na Globo nessa época foi em 90, 91 isso aí eu estava na Globo e eu me via que o Boni se descabelava gritando meu irmão não admito mas num ponto e a Manchete que era uma televisão poxa bem inferior à Rede Globo e batendo na Rede Globo chegou no futuro muito inovador você imaginou que podia acontecer isso com a Nucê? olha a gente estava assim olha a gente entrou num estado alterado de consciência naquele Pantanal a gente morou lá assim durante um eu pelo menos um mês e assim é outra coisa é assim se você só chegava chegava de avião ou pelo Rio não tinha estrada então assim não tinha nem televisão não tinha comunicação tinha um rádio um rádio para falar para todas as fazendas em volta e para todos nós falávamos para a família para a família e tudo e detalhe todo mundo escutava tudo que loucura não tinha segredo não tinha segredo então era casal brigando por ciúme era gente chorando saudade dava para fazer outra novela aliás eu sempre falo que existe o filme do filme que é a convivência entre os atores aquela loucura é verdade é maravilhoso que sai coisas maravilhosas maravilhosas nossa as pessoas falam de ver ser filmado os bastidores exato o making of e assim eu vivi uma vida gente eu cheguei quatro dias antes e eu saia para cavalgar com a peãozada que estava entrando na época de cheias e eles tinham que juntar o gado para não ficar ilhado entendeu e passar fome então a gente tinha que ir a cavalo eu tive esse privilégio de nadar em cima de um cavalo o cavalo nadando e eu em cima dele perseguir perseguir uma ema entendeu só que elas correm mais que o cavalo jacaré você não faz nadar a gente passa por cima assim não não é assim ele não decide entendeu então durante o dia você vai desviando passa por cima só você não esbarrar não esbarrar não tem um acidente lá porque teve uns acidentes lá na época da novela até a Cristiane teve aqui a Drica e ela falou que ela estava filmando lembra que ela estava filmando não sei quem salvou ela aqui no meio da parada tinha um jacaré ou piranha foi alguma coisa dessa porque a gente assim a gente saia tipo quatro horas da manhã uma coisa assim bem cedo e voltava muito cedo e todos nos atirávamos no rio no rio que passava dentro da fazenda de roupa e tudo opa chegamos a ver ovnis vocês viram o ovni eu gosto desse papo que o Sérgio adora isso eu odeio o Sérgio tem medo tem medo de ser abduzido eu quero ser abduzido você quer? que quer ser abduzido eu quero ir e voltar quer conhecer lá o Jorge Versilho ele esteve aqui o Jorge é ele sabe tudo que é jornal ele fala ele fala ele fala ele fala que ele é ET ele fala que ele é ET falou que o Sérgio é ET falou que eu sou ET eu fui eixo a terrestre no filme da participação que eu fiz no Mib Mib 4 eu participei no Mib fez mesmo eu fiz o filme mesmo eu fiz o filme Internacional aí eu fui alienígena no filme mas você tem coragem de entrar no Lisboa doce aparecer isso aqui? eu sempre falo que eu quero viver muito tempo no mínimo 120 anos que aliás esse corpo é feito para viver isso tudo e assim eu quero viver muito porque eu sei que tem coisas maravilhosas para acontecer no mundo por incrível que pareça eles já estão aí eles já estão aí pois é mas eu assim uma das coisas que eu quero é ter contato contatos imediatos com inteligências de outros planetas será que eles vão se manifestar? você acha que ela que está perto dessa manifestação? eu não tenho nenhuma ideia eu tenho amigos profólogos a gente não sabe eu sei que a gente viu a gente estava no meio do rio de repente um falou vocês viram que eu vi eu vi tinha outros que estavam de costas éramos uns seis e aí a gente voltou maravilhado e falou com os peões da fazenda com o pessoal que trabalhava lá que nunca tinha visto uma televisão na vida olha que loucura olha que revoluções aconteceram ali aconteceram ali e de repente eles estavam se vendo numa televisão pelo monitor e aí então a gente falou para eles nossa nós vimos não sei o que ah isso aqui é constante a gente vê toda hora olha que louco porque o céu no centro do Brasil e eles acham que é o que? para eles não importa não importa que louco o céu eu acho o centro do Brasil de uma força incrível sabe Mato Grosso Tocantino Goiás Brasília Goiás energeticamente energeticamente e você você olha para o céu você vê a distância entre as estrelas tem várias dimensões você vê que tem umas mais perto é impressionante você vê em 3D o Jaime entrava na mata voltava 4 horas depois enlouquecido assim sabe porque era muita energia a mata é muito forte né todas as forças da natureza ali presentes e assim tinha coisas muito engraçadas que aconteciam também porque a gente acordava então nosso bom dia era um mugido porque era o som que nós era o som que todos nós ouvíamos o tempo inteiro porque era uma fazenda com não sei quantas milhares de cabeças de gado na Elore e a gente o tempo inteiro e a gente descobria a capacidade mântrica porque é o OM né é o OM é verdade então quando a gente chegava não falava bom dia e a pessoa que estava na mesa tomando café a gente falava OM aí todo mundo respondia que maravilha e você acha que a novela atual ela foi muito parecida com o que vocês fizeram ou você acha que houve muitas mudanças olha só eu nem tenho TV aberta você não chegou a ver não não o meu presente me demanda tanto que eu não tenho tempo assim eu estou adorando streaming porque por exemplo eu dei minha série Olhar Indiscreto ah Olhar Indiscreto eu comecei a assistir muito legal primeiro lugar há vários dias da Netflix do Top Ten do Brasil como é o nome da série quinto lugar na Europa é mesmo terceiro em Israel aí vai botando quarto na Turquia Top Ten do Mundo Olhar Indiscreto bombando indiscreto bombando é história de que isso aí ah é é uma voyeur é uma voyeur é uma voyeur é uma voyeur você é voyeur não não eu sou a matriarca de uma família não vou contar desfuncionar eu já vi fala um pouquinho só pra gente é a a Débora Nascimento você viu a série belíssima ela faz a Miranda que é uma menina que vê uma vizinha do outro lado que mora em frente a ela e tal que é é puta mesmo é prostituta é prostituta de luxo é prostituta de luxo e ela fica olhando ali ela tem coisa até que um dia ela vai lá ela vê os caras e tal ela acaba conhecendo um cara lá e aí vai é um trailer também muito bem filmado e foi feito aqui no Brasil Luciana de Oliveira Luciana de Oliveira parabéns minha querida a Fabrícia Pinto parabéns só mulheres só mulheres câmeras mas tem a sensibilidade da mulher tem o som a luz a direção de arte tudo é legal tudo tudo mulheres tudo mulheres cara e muito chique as mulheres estão empoderadas muito chique e talvez tenha sido isso mesmo que chegou no coração das pessoas porque realmente é um sucesso retumbante é incrível Netflix é porque é um roteiro legal é bem filmado demais a imagem é internacional não os atores estão dando vocês estão dando show olha falando em convivência com atores a gente nossa foi uma loucura nós éramos apaixonados somos apaixonados até hoje temos um grupo do WhatsApp apaixonados uns pelos outros e pela coisa em si a Marina Elias que fez a preparação do elenco ela nos tirou de nós todos os dragões e anjos e ela virava nossas vísceras pelo avesso e sabe então todos temos tudo de si sabe então você vê que todo mundo ali está arrebentando é verdade porque sabe teve esse trabalho também entendeu fora que a convivência é uma delícia uma delícia com todos quanto tempo vocês ficaram filmando quanto tempo vocês filmaram foram meses eu sou muito ruim de números mas foram vários meses vários meses a Gabriela que faz sua filha lá na novela Gabriela esqueci o sobrenome da trabalhei com ela Moreira Maravilhosa Maravilhosa o Nicolas também gente boa Antônio conheço também trabalhei com eles Renata Guida da Tulania é um elenco muito bacana o Antônio perdão é o esqueci o ator mas a Ingrid o Sacha nossa o Sacha também querido é realmente está fazendo um bom sucesso muito sucesso então eu estou saboreando esse sucesso que começou o ano assim com vários sucessos o prêmio do Curta que eu fiz que é o aniversário do seu Laír com o Tunico Pereira o principal grande Tunico e ganhamos um festival de filmes de terror no festival estrangeiro eu faço o papel do capeta então já começa com o ganho estou fazendo aqui as perguntas para você já tem várias aqui já pode começar se quiser Sérgio já lê aí alguma não está falando que aqui a Manchete tinham várias novelas boas Pantanal na década de 90 Cananga do Japão você fez Cananga não você fez Mandacaru Mandacaru foi muito engraçado a Vansini também você trabalhou muito com a Vansini muito ele me ensinou tanto ele me ensinou tanto televisão nossa e assim ele me tratava ele era um gentle comigo sabe porque ele é uma lenda é uma lenda contigo ele era bacana mas assim ele me adorava foi um papel muito louco com o Bem Vindo Siqueira o Bem Vindo é maravilhoso e aí eu fazia papel de uma atriz que foi acusada de assassinato e fugiu e foi parar lá no meio do mato então contrataram ela como espiã para ir lá para dentro da cidade que o cangaceiro tinha tomado que era o Bem Vindo Siqueira e aí como ele era muito supersticioso e existe um negócio chamado sebastianismo ainda existe isso no Brasil o que é o sebastianismo? o sebastianismo é tipo uma seita que até hoje acredita que o Dom Sebastião não morreu em Alcácer Quibir quando foi e que ele um dia vai aparecer tipo uma coisa de um messias que vai salvar o mundo então existe até no interior do Maranhão ainda existem sebastianistas então veio o Brasil existe o sebastianismo meio que introjetado no nosso DNA então eu só sei que aí o que aconteceu ela fingia que recebia o Dom Sebastião era muito engraçado era muito engraçado como se estivesse recebendo o espírito do Dom Sebastião aí todo mundo os cangaceiros todos o Bem Vindo Siqueira então ia lendo que ia fazer a passagem muito engraçado aí eu falei você tem certeza que o Avancini ele tem aí eu falei eu falei o Avancini é muito elogiado né o Rabelo muito citado muito citado Morte e Vida Severina foi ele por isso que eu ia falar mas tem o filho dele também tem o filho dele também tem a filha dele Andréia que é nossa amiga colega de Andréia Avancini tem o Alexandre Avancini que é diretor também seguiu o mesmo caminho da direção é o mesmo diretor também filho de peixe peixinho é né peixe você prefere ser cantor ou ser atriz você gosta é uma pergunta que a gente faz mas é eu sei olha só eu gosto do que eu estou fazendo na hora porque assim aquela tal história eu sofro às vezes por ter que optar entendeu porque tem sabe obrigada senhor entendeu o universo de ter sempre propostas interessantíssimas né então assim meu termômetro é o coração eu vou pela paixão o que me apaixona mais na hora e naquele momento eu estou gostando mais daquilo entende então não varia antes do ano passado para cá eu fiz três filmes e quatro séries três séries e quatro filmes maravilhoso mas antes eu estava fazendo já há muitos anos um espetáculo chamado Palavra de Mulher do Fernando Cardoso maravilhoso com a Lucinha a Lízia a Virgínia Rosa até tem uma história muito engraçada para te contar Sérgio olha só vocês estão envolvidos eu tenho será que eu posso que fase se ela não contou porque ela esteve aqui que fase ela não lembrou a Lucinha esteve aqui olha só então é um espetáculo maravilhoso que a gente só canta as músicas que o Chico Buarque de Holanda fez com a alma feminina então assim a primeira vem a Virgínia canta a parte dela depois eu entro já começo cantando Funeral de um Lavrador com turi preto assim a cabela aquela coisa visceral e depois passo para o glamour e tal Funeral de um Lavrador é de bom tamanho é exatamente é o que eu canto que virou representa o Morte e Vida e sempre mostra é a parte que me cabe nesse lado de fora é e aí depois aí eu faço aí depois a gente faz junto eu e a Virgínia depois a gente faz as três assim é belíssimo e aí o que eu queria contar é o seguinte nós ficamos usando direção do Fernando Cardoso maravilhosa e tal então a gente estava fazendo uma temporada no Renaissance Renaissance é Renaissance eu fiz muito lá você estava também em cartaz do Fé da Sense que lá é um ano em cartaz do Fé da Sense olha só o que aconteceu como é que é o nome daquela rua como é que é o nome daquela rua Adóquilo e Alameda Santos Alameda Santos Alameda Santos Alameda Santos então assim e assim então tinha o seu cartaz né e o nosso abaixo era tudo o espetáculo era ambientado como cabaré né então elas todas né de cabaré né aquela coisa glamourosa aí vem a Lucinha saindo do hotel que a gente estava ali do lado subindo a ladeira né uma ladeira pro Renaissance aí então ela parou até pra ver direito ver os cartazes e tal aí vinham uns adolescentes né com skate baboninha virado pra trás aí pararam e falaram que maneira lá o Sérgio Malandro vamos assistir ele o Sérgio Malandro e quem são aquelas putas ali debaixo que fase quem são aquelas putas ali a Lucinha disfarçou e ó vamos ser reconhecido isso é muito bom né as coisas que a gente passa né porque eles conheciam o Sérgio Malandro mas não conheciam a gente o Sérgio Malandro é carotado ah vamos assistir o Sérgio Malandro e quem são aquelas putas ali que fase muito bom muito bom e deve ser lindíssimo porque eu já vi a Lucinha cantando também é nós já fomos nós fomos indicados a quatro prêmios Bibi Ferreira né é o melhor musical direção eu como melhor atriz musicais direção musical sabe é aí bom mas foi no ano mesmo ano de Elis o espetáculo aí não sobrou nada pra ninguém opa é a menina que levou tudo não o espetáculo todo sim sim é e ela também era musical é eu vi uma peça também muito interessante agora lá em São Paulo no Teatro Liberdade que é a esquina Clube da Esquina Clube da Esquina do Milton lá do pessoal ali que o Dênis Carvalho é o diretor até como tá o Dênis Carvalho porque eu fui na peça eu fui na peça e era o último dia da peça e ele fez um tremendo de um discurso agradeceu a presença eu encontrei com ele lá fora aí eu falei fala Dênis parabéns fala Serginho pô volta eu fui no penúltimo dia fui no penúltimo na penúltimo dia aí ele falou volta só temos mais uma semana blá 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 mais ou mais um espetáculo e ele aí fumando ali fora e tal ele ganhou como diretor também aí eu vi saber agora que ele tava tá mal de saúde ele deu entrada no hospital sim entrou no hospital com uma bactéria não com infecção generalizada tipo isso antes do Réveillon eu não sei mas não deram mais notícias não falaram mais nada foi uma coisa que todo mundo ficou assim tipo nossa essas presas são muito interessantes essa Elis essa história direção dele também é dele maravilhosa maravilhosa essa do Clube da Esquina maravilhosa a história do Milton Nascimento sim ah é dele também é do Clube da Esquina daquela história dos dois dos mineiros a história do Milton muito interessante 14 dias é aquela turma vale a pena ver é um espetáculo é assim a gente quer dizer eu tenho várias profissões como você que começou citando eu sou cantora sou atriz sou empresária com dois spas tem um lá na serra aliás fizemos um réveillon inesquecível aliás quero indicar porque eu conheço já estive lá já fiquei hospedado lá no Spa Maria Bonita é fantástico uma comida sensacional e um ambiente maravilhoso e quem que é o Lampião desse spa porque se o nome é Maria Bonita tem que ter o Lampião você está com que Lampião agora você deve ter o Lampião eu trouxe o Lampião eu vi o Lampião eu vi o Lampião o Lampião é numerologia astrologia ele é DJ mas ele gosta de fazer numerologia então ele está ele faz é gente boa eu estava conversando com ele ali ele já conhecia já um tempo atrás é lá da época do Gleico do Gleico do Gleico do Pampa Gril do Pampa Gril do Pampa Gril do Pampa Gril ainda existe Pampa Gril não existe mais não existe acabou o Pampa Gril a gente ia muito ali no Pampa Gril a gente falou malandro eu me lembro de você lá no Pampa Gril é aí eu falei pô bacana toda noite nossa na época que eu estava solteiro toda noite no Pampa Gril e como é que ele ficou te conquistou na numerologia também porque o teu marido hoje em dia ele faz numerologia ele te conquistou na numerologia também como é que é ele jogou lá como é que é numerologia como é que é isso eu não sei ele que saberia explicar faz o nome da pessoa as letras tem números e os números em si tem números também então compara faz somas de data de nascimento do dia que a gente está dia, ano e mês ano e mês e soma com as letras correspondentes os números correspondentes e as letras eu não sei direito mas é um cálculo assim cada número diz uma coisa então cada resultado né ele vai ele faz com você lá de verifico de novo não, não nunca fez pra mim nunca fez pra mim tô entendendo mas a numerologia é uma coisa só assim da sua vida acaba sendo uma coisa só porque você tem um número com o seu não, não, não mas você pode fazer previsões pode mudar fazer previsões também e pode mudar tem gente que muda ah é que muda que bota outra letra bota outra letra bota um edição a pessoa fala a pessoa sempre muda só botar mais uma letra Sandra de Sá que não usava de Sá e botar era Sandra Sá e botou Dessá pois é eu já fiz mas eu não me lembro se eu mudei alguma coisa se eu mudei boa, você tem né Alves não, não eu sei até o acento porque tem muitas vezes que botam acento mas eu não sei se é bom ou mal eu me esqueci você está casada há quanto tempo? 15 anos há 15 anos caramba você tem uma filha também você tem uma filha uma filha e um filho você tem uma filha e um filho é mas não são são de outros outros casamentos são de outras aventuras são de outros casamentos não, não de casamento quem que é o pai da filha quem que é o pai da filha ah, era um gringo assim é engraçado porque os pais dos meus filhos não são brasileiros eles são latino-americanos entendeu de língua espanhola o pai da minha filha era peruano o pai do meu filho era chileno aí eu brinco dizendo que eu não posso ouvir tequeiro que a barriga faz que eu já engravio em preenho imediatamente porque porque são muito românticos né porque eu tenho esse viés mexicano adoro música flamenco me gostam me gostam muito gosto de um tango adoro se pudesse ter um fundo musical da minha alma seria tango você sabe que o Rabelo sabe cantar tango flamenco sabe vamos eu não sei eu não sei você sabe que o Rabelo o Rabelo sabe cantar tango eu não sei não Rabelo por favor eu não sei o tango eu não sei eu não conheço a convidada merece pelo menos uma palhinha de tango eu não sei eu não conheço você não pode fazer eu não conheço isso é tango? é tango nossa convidada mas eu não sei a letra então procura aí é o dia em que me queira então vai melhor do que o Luiz Miguel está em malandrado vai pra Tânia não sei cantar mais nada pero vai embromando eu tenho 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 uma coleção de CDs chamados eu fiz várias coisas assim você fez de tango? de boleros e canto tango também enfim gravei um CD no México chamado de bolero em bolero com os três cabageiros cantando aqueles boleros em espanhol e isso é uma coisa muito incrível porque desde pequenininha que eu escuto olha só que louco meu pai me ensinou a tocar violão quando eu tinha quatro aninhos de idade e me ensinou a cantar aquelas músicas de dor de cotovelo de dor de cotovelo e aí que até eu faço uma cena dos meus shows uma cena engraçada imitando a minha mãe que ficava indignada de uma garotinha desse tamaninho cantando eu sou a outra por exemplo por exemplo eu sou a outra eu sou a outra eu sou a outra ele é casado eu sou a outra imagina a garotinha desse pequenininho eu sei que tem uma coleção de discos amores e boleros bossas e boleros de bolero em bolero minha mãe foi assistir muitos shows eu amo minha mãe foi assistir muitos shows fala pra cantar um bolero é difícil sem nenhum músico o pessoal tá falando minha mãe assistiu muitos shows é eu sei e aí tem nossa tem shows maravilhosos eu antes disso já fiz nossa cantei assim em trio elétrico durante três anos em trio elétrico brasileira maravilhoso tipo axé não se chamava axé ainda mas assim eu cantava era o samba ré cantava música afro-brasileira ainda não tinha esse nome de axé que depois é que veio essa onda nos anos 90 porque eu gosto da música afro-brasileira da música dos blocos afros o lodum o araqueto entendeu ele aí nossa e eu fui filha do chum porque era contrapartida feminina do filhos de Gandhi então a esposa do presidente do filhos de Gandhi que são só homens criou o filhos de Oxum eu cheguei a cantar em cima da boleta de um caminhão toda vestida de Oxum com o microfone na mão não sei como eu não caía lá de cima naquelas ladeiras da Bahia com 12 ogãs só o engexá que é aquele que é bem hipnótico que chamam de afoxé então assim foi uma experiência incrível e eu gravei dois discos na WR que é assim revolucionou também a música baiana né porque foi a primeira rádio que começou a tocar 90% de música local e aí que explodiu o movimento o movimento exatamente e o Oxum Music foi dado esse nome depois mas aí foi ter a história dos trios que aí já faziam outro tipo de coisa mas tem vários cantavam o samba reggae e cheguei a ser produzido pelo Bell do Chiclete com Banana olha o Bell o grande Bell é chiclete você gosta de sair do triolete você gosta de tá sendo essas loucuras eu gosto de cantando lá em cima já cantei pra um milhão de pessoas na Praça Castro Alves caramba que sensação maravilhosa do Baiana do Saúl Barbosa nossa maravilha é inesquecível inesquecível todo mundo cantando a minha música e que tava estourada naquela época e o Chacrinha por culpa do Chacrinha você ia lá no Chacrinha? sempre então assim um dia eu fui já foi buzinada pelo Chacrinha? não eu adorava me botava no Macamarim junto com ele o Chacrinha era o Balbarato ele o Balbarato então ele levava uma meia dúzia dos artistas que ele gostava e ele gostava muito de mim e ele um dia eu lancei o disco chamado Dona de Mim e levei uma música chamada Pagã a música de trabalho decidida pela gravadora aí ele chegou pra mim e falou assim não é essa você vai ter que voltar aqui cantando Amor de Matar do Roberto Mendes Jorge Portugal uma chula com seis bailarinos afrodescendentes e você vai ver que vai mudar tudo aí não deu outro ele sabia tudo o Chacrinha sabia tudo o Chacrinha é um gênio ele tinha a posição de 360 graus porque ele estava aqui já sabia se alguém no coro tinha desafinado se a meia da Chacrinha tinha desfiado tudo é impressionante impressionante eu nunca vi nada igual o Chacrinha como conhecimento de televisão e aí não deu outro aí comecei a fazer Amor de Matar com os seis bailarinos e estourou estourou tanto e foi a minha primeira experiência de ter uma música estourada então me mandaram pra Salvador pra fazer trabalhos de rádio enfim incrementar esse sucesso onde sabe eu chegava no supermercado eu estava tocando a música eu entrava numa farmácia e aconteceu uma coisa muito louca porque aí um dia eu fui fazer uma entrevista lá no acho que na Bandeirantes eu não sei uma rádio que era no Gantuar e aí eu passava tinha uma porção uma porção de pessoas nas laterais das nas calçadas e eu ia passando elas me viam e ia aplaudindo eu falava não é possível que sucesso incrível não era mãe minha menininha tinha morrido aquele dia era o velório dela e tinha passado e eles estavam esperando passar o corpo mas foi muito mágico muito interessante porque eu nunca tinha visto ninguém morto eu tenho essa história comigo parece que a morte não tem muito a ver comigo não faz parte e ela estava vindo atrás de você é isso? quem? não, o corpo dela estava vindo não, ainda não tinha saído do Gantuar e o divulgador se despertindo falou assim vamos até lá você tem que ir até lá tirar uma foto com ela e tal e aí eu tirei uma foto dando um beijo assim nela e ela estava ainda no velório o corpo o pessoal estava esperando passar o corpo saindo do velório mas eles me viam você estava lá no Gantuar mesmo é, eu estava no Gantuar só que eles me viam e aplaudiam e começavam a cantar a minha música aí você ficou emocionada emocionada é maravilhoso isso é uma sensação assim, incrível incrível mas aí teve um dia que eu que eu já estava cantando já há bastante tempo né e estava com vontade já de uma coisa mais sutil de interpretação porque você botar um milhão de pessoas para dançar para pular é só energia é porradão pancadão o tempo inteiro seis horas aí você quer fazer xixi aí deixa a guitarra a gente está fazendo um instrumental lá e sabe e continua é uma loucura é um trabalho quase que atlético é para um atleta tem que ser atleta é impressionante um milhão de pessoas você botou aonde você falou na Praça Castro Alves junta um milhão de pessoas o Rony Sons que eu esteve aqui no Rio foram dois milhões de pessoas no Rio de Janeiro é ali foi na praia na praia é um milhão de pessoas é muita gente quantas pessoas cabem no Rock Rio não fui eu é o encontro dos trios todos os trios estavam ali naquele momento então cada um cantava uma coisa entendeu aí um cantava para o outro aí parava ali porque é um point é porque um point aí vão todos os é e aí quem gosta mais é a emoção é muito grande se você tivesse que destacar a maior emoção que você teve artisticamente você acha que foi esse momento ou foi alguma peça alguma coisa assim que você possa lembrar ela teve muitos momentos mas eu quero saber o maior o maior por exemplo a pergunta é difícil né de você de sair assim pergunta é difícil transcender é teve a Maria Bonita que mudou a Maria Bonita mudou sua vida e estar com o Nelson Xavier como era o Nelson Xavier era um grande ator eu adorava ele tinha um gênio e assim e o Xavier que fez o Lampião é um grande ator eu sou muito amiga da Verinha Ferreira e da Expedita que é filha do Lampião e a Verinha é neta eu tenho uma conexão cósmica é um laço é um laço existe um laço cósmico uma coisa mágica aí que eu não sei explicar porque isso permeou sua carreira sempre sempre e assim quer dizer como mudou a minha vida porque eu já tinha feito todo mundo pensa que ela nasceu ali não eu já tinha feito dez filmes algumas aparições em televisão não sei quantos musicais entendeu já tinha feito muita coisa inclusive já tinha ganho o Quiquito engramado com o Cabaré Mineiro o filme do Carlos Alberto Pratos Correia o nosso Oscar então já tinha feito tudo isso já tinha feito um monte de coisa mas ali chegou a consagração porque você sabe teatro a gente é assim é considerado intelectual e tal tem um prestígio aquela coisa cinema é aquela coisa que você vê imagina o seu rosto fica do tamanho de um edifício é sensacional e as pessoas não te tocam é como se sabe tem aquela coisa tem uma aura uma magia agora televisão no dia seguinte oi Tânia aí já bota a mágia e não sei o que ainda mais naquela época que era quase 100% popularidade a popularidade imediata eu estava fazendo show no interior do Rio Grande do Sul no dia seguinte era uma loucura já virou uma loucura e aí e aí foi uma bola de neve fiz várias coisas em sequência dentro da TV Globo coisas maravilhosas né Ófos da Terra que ganhamos pra ele também é Titi Tio adorei Titi Tico do Vufio Titi Tio muito Bandidos da Falange que eu fazia Amante do Traficante Aquilo foi e aí do Comando Vermelho do Comando Vermelho e aí e aí foi assim incrível agora eu tive assim eu estou fazendo um monólogo meu primeiro monólogo uau chamado Criogenia de D está no processo Criogenia de D é de um livro Criogenia é o que você quer dizer Criogenia congelamento congelamento é um congelamento tipo o Walt Disney é criogenado é a Criogenia que falam que você mantém o corpo durante anos ah tá Walt Disney ficou ficou congelado está congelado está congelado até hoje Walt Disney está congelado é o que eu ouvi falar que dizem que aí fica congelado até descobrirem a cura da doença que disseram eu não sei dizem isso que ele está congelado é então você gostaria de se congelar você não você gostaria que eu não sei lá eu acho que não cara eu não gostaria acho que não tem gente depois se solta você não sabe quem é não tem família não tem ninguém quando voltar quando você volta não sabe nada não sabe nada mas tem uns caras que tinham que ser congelados quem você congelaria não sério até um papo legal quem você congelaria por exemplo você se tivesse que congelar um artista uma celebridade quem você congelaria para sempre tem pessoas que não poderiam mais morrer essa raiva congelado para não morrer para não morrer para não morrer é congelado é que nem o Aldir está congelado mas aí não está funcional não está funcionando eu congelado Silvio Santos por exemplo não pode morrer meu irmão Silvio Santos não pode morrer para mim o Silvio Santos não pode morrer acho que ele o dia o próprio Pelé mesmo tinha que ser congelado o Pelé que nós perdemos agora o Pelé aqui poxa vida eu conheci o Pelé Pelé era meu brother a gente fez tantas aventuras com o Pelé é um livro do Leonardo Valente que é assim em menos de um ano ele já está com prêmios e já traduzido em outros idiomas e tal é um sucesso o livro e me pediu para fazer uma adaptação e quer dizer eu nunca tinha escrito nada para o teatro nem adaptação nem nada eu fiz faculdade de letras então eu tenho facilidade facilidade nisso mas e como eu conheço teatro 50 anos de carreira opa aí o diretor André da Costa me convidou é e e aí eu tive reuniões com eles e tal aí li o livro assim ele é comparado a uma mistura de Saramago com Cecília Meirelles então é de uma sofisticação de uma profundidade uma coisa ao mesmo tempo estilisticamente então quando eu li o livro não tinha maiúsculas nem parágrafos então eu falei assim gente será que isso dá teatro que coisa louca né não tinha letra maiúscula que nem parágrafos nem parágrafos direto e tinha assim páginas assim sem vírgula nenhuma e outras com vírgula depois de cada palavra bom só que é muito interessante é um personagem sem gênero às vezes eu falo masculino sabe eu estou deitada olhando para a parede do meu quarto mas estou louco para dormir entendeu falo nos dois gêneros e ela passa a peça inteira tentando se vingar dos cinco dos quatro ex-maridos quer se livrar do quinto e quer encontrar o sexto meu Deus então eu falei bom essa parte é interessante porque traz para um cotidiano que muita gente vai se identificar né e aí eu comecei a trabalhar e comecei primeiro a botar os parágrafos quando eu botei as letras maiúsculas tudo fez sentido é mesmo você vai você monta tem momentos de poesia que eu falei assim não isso eu não vou abrir bom aí eu transformo em uma performance linda e é e as pessoas vão ser arrebatadas pelo belo né agora aí na hora do cotidiano eu estou com ódio dele não sei o que porque ela é cheia de ódio de rancor de sentimentos de vingança muito engraçado o oposto do que eu trabalho como desenvolvimento da consciência né é o perdão a tolerância né a compaixão né mas eu tive que te trazer pra sabe esses monstros todos pra poder fazer realmente eu acho que foi o maior transe da minha vida até hoje é assim é o ponto alto assim como atuação pra mim não é nem atuar porque eu não tô atuando é uma coisa de você ser sabe estou vivendo aquele ser né complexo sabe tem horas que você fica com ódio dela tem horas que você fica com pena tem horas que você tem horas engraçadíssimas eu tenho cena de plateia eu canto e esse é atletismo porque tem o palco aí depois tem o cubo em cima que é um outro palco e sabe eu faço aqui coreografias em cima do cubo e pulo lá embaixo e volto e não sei o que e tudo e falando textos assim incríveis e como ele é cineasta também o André da Costa é muito cinematográfico a luz é muito interessante você trabalha tem telão com vídeos também que eu interajo com o meu vídeo e assim barato monólogo fiquem atentos né o criogenia de D porque e por que criogenia de D o que tem a ver o nome é aí ela debate com ela mesma entendeu aí entra Heidegger entra sabe a teoria da relatividade a teoria das incertezas as ciências entra tudo né e ela isso ela varrendo a casa e falando em Heidegger então muito louco e aí assim então ela discute a criogenia pelo papel que é a eternização pela letra pela escrita porque ela está escrevendo ao mesmo tempo ela ou ele está escrevendo um livro aquilo que está acontecendo está sendo escrito está sendo vivido é um relato é um relato do que está acontecendo e ela está escrevendo esse livro né então assim é muito interessante muito complexo que legal e aí é onde eu mais me entreguei até hoje então esse transe né você está fazendo agora esse anólogo eu fiz eu fiz pela secretaria perdão pela prefeitura de Niterói eu fiz quatro espetáculos naquele teatro lindo municipal lá municipal é coisa mais que é um espetáculo não eu fiquei cantando lembrando a minha época de cantora lírica porque tem acústica tem acústica ali é incrível porque hoje em dia nem fazem mais acústica porque tudo é microfonado né é verdade aí é como a Bibi falava né minha ídola musa modelo morra de todas maior dílva de todas grande Bibi ela falava sabe eu fiz um musical com ela me dirigindo e ela se recusava a a microfonar por quê? de onde não tem você não ouve a voz a pessoa tá ali você não ouve a voz dali nem dali você ouve sempre do mesmo lugar são as caixas das caixas tem uma coisa interessante principalmente no criogê de D eu gosto de ser microfonada porque tem eu trabalho com a respiração também com coisas muito sutis ainda mais sutilidade né permite mais sutilidade pode falar mais baixo é exatamente Tânia Busco Tânia Busco não Tânia Busco não Tânia Busco é filha Tânia Busco trabalhou comigo no filme Menino do Rio Tânia Busco agora tu malu Tânia Alves é filha do grande Ronaldo não Tânia Busco não é filha do Ronaldo Busco é filha dela da Miriam Pérsia com aquele caramba me chulou de agora fizemos o filme Menino do Rio ela era minha namorada trabalhou Evandro Mesquita o André de Beto tô lendo aqui a tua ficha aqui minha ficha a tua ficha aqui a tua criminal o teu roteiro aqui trabalhou muito com a Tizuka a Tizuka eu trabalhei com ela do Lourdes Cristal a grande diretora me diz uma coisa que tá aqui outro problema era sua convivência com o Cláudio Marzo no papel de João Dantas ele não era gentil comigo não sei se ele estava em crise existencial fiquei preocupado e cheguei a falar com a Tizuka como vou fazer cenas de sexo com alguém que me trata mal e ela me falou para assumir o comando do ato sexual e as pessoas me perguntavam se eu tinha tido efeito eu tô aqui lendo existe um documento e as pessoas me perguntavam se eu tinha tido um caso com ele para você ver como o ator não tem vergonha de mentir remonha a artista que teve sua sensualidade explorada em muitos papéis que interpretou até que o acílio sexual que veio da esteira de novos padrões de beleza presenciadas com a Sônia Braga Tânia estampou na capa da Playboy em dezembro de 1983 e era muito procurada por produtores até hoje quando eles botam os melhores 50 melhores também a capa e era uma época assim que era assim aquela tu fez capa da Playboy ainda não era não era só ginecológico não é sugeria era uma coisa é sugestivo foi o Antônio que foi casado com a Sônia Braga o Guerreiro o Antônio Guerreiro deixa eu contar a história o que houve com Clouto Marcos isso aqui o Sônia Braga o momento do Sônia Braga olha só mas a gente vai falar de pessoas que não estão mais entre nós finados isso não é crime não não foi pessoas que passaram da sua história o momento do Sônia Braga eu acho que eu não sei realmente fazer cenas de sexo é é tenso não é só para mulher não para o homem também porque o homem é até mais sujeito a críticas entendeu e assim hoje em dia isso é interessante eu falar porque tem a ai meu Deus coordenadora de intimidade sim na Netflix nessa cena todas as cenas de sexo entendeu assina-se o papel então os dois atores dizem o que eles permitem pode língua no onde o dedo na onde pode isso você permite permito não não permito pode aparecer bum não permite não entendeu todo mundo só vai fazer o que quiser a mulher e o homem ou duas mulheres enfim então assim naquela época não tinha nada disso não não então era muito constrangedor mesmo então assim eu fiz vários filmes com cenas de sexo mas assim e que tinha você tem que confiar no teu colega não é confiar que ele não vai te abusar nada disso é confiar tem que ter um companheirismo uma solidariedade naquele momento difícil entendeu pra segurar a onda e o que aconteceu foi que realmente ele começou a me tratar muito mal mas por que do nada porque ah meu Deus que coisa não porque eu ouvi uma paquera um assédio por parte dele e que não me interessou e aí ele começou a me tratar muito mal mas muito mal mesmo porque não foi correspondido não foi correspondido e assim tipo e aí me tratar mas me perseguir de ser grosseiro de sabe depois ele se tornou um grande ator no Pantanal ele arrasou né era o velho do Rio mas ele era um galã era um galã eu não sei se naquela época eu estava em transição sabe então já não era não estava no auge do galanzismo sim entendeu e se foi uma crise de certa forma eu não sei às vezes coisas existencialistas eu sei que eu falei Tizuka como é que eu vou fazer porque a gente vai ter que fazer cenas de sexo os dois nus se pegando entendeu aliás ficaram belíssimas as cenas Tizuka arrebenta nós ganhamos vários prêmios internacionais eu ganhei como atriz melhor no festival internacional de Havana e Cartagena também melhor atriz o filme ganhou Biarritz ganhou Cartagena que legal então assim vários Paraíba Mulher Macho Paraíba Mulher Macho Paraíba Mulher Macho foi um grande sucesso um grande sucesso não e esse eu conheci também o sucesso do cinema que olha só você lembra do Roxy sim dá vontade de chorar acabou o Roxy acabou o Roxy caramba eu passava no Roxy estava aquele outdoor gigante comigo e as filas dando voltas no quarteirão caramba que legal a bilheteria foi o maior sucesso de bilheteria também e aí então eu falei Tizuka o que eu faço aí ela falou exatamente isso come ele assume o controle se ele ficar de frescura você faz tudo come ele é come ele a frase foi essa foi come ele come ele olha eu estou lendo aqui eu estou lendo aqui o jawando papel por exemplo você falou aqui come ele aí está aqui capa da Playboy em dezembro de 1933 era muito procurado por produtores de filmes com grande apelo erótico teve uma época que só se fazia sucesso no cinema os trapalhões e a polo chanchada isso aí você falou isso aqui chamava o tempo todo como? não, não, não não foi bem isso só fazia sucesso no cinema trapalhões e polo chanchada isso é verdade é verdade então assim você tinha que tirar a roupa se você não tirasse a roupa tanto que existe existia antigamente na Bandeirantes a sala especial a sala especial tem vários nomes sexta sex sexta sex sala especial e tinha o nosso apelido você queria prever é, tinha o apelido que a gente dava que era até o passado condena até o passado condena porque você via atrizes e atores que você nunca imaginou na vida fazendo nus e fazendo cenas de sex se não tivesse isso não tinha filme não tinha produtor que produzisse porque é isso que vendia bilheteria inclusive eu fiz um filme com a Carla Camurati chamado O Olho Másico do Amor entendeu que é maravilhoso que ganhamos também vários prêmios é que uma dupla de jovens cineastas formados pela ECA de São Paulo eles não tinham grana então o que eles foram na Boca do Lixo porque Boca do Lixo era aquela rua onde produzia era facinho e facinho bastava um quarto uma opção de pessoas baratinho baratinho fazer uma pornô né e aí não é filme pornô que tem penetração explícita não era pornô tudo era pornô chanchada mas não tinha não tinha essas manquices era facílico então essa dupla que é o Ícaro Martins e o José Antônio Garcia eles foram na Boca do Lixo e propuseram tem um filme que é a história de uma prostituta que eu fazia o papel fiz o papel e que aí uma garota está trabalhando no escritório vai acertar um quadro quando tira o quadro assim vê pelo buraquinho vai dar no quarto da prostituta e ela começa a ficar de voyeur de voyeurismo e se apaixona pela prostituta e aí ela assiste várias cenas inclusive o grande Ismael Ivo fez uma cena maravilhosa comigo o bailarino olha só o negro gato ele vem pro talhado assim aquela coisa linda e aí tinha jogadores de futebol Jorge Malt fez Arrigo Barnabé acabam todos nós duas transando numa cama e todo mundo em volta era uma loucura então o que eu quero dizer é o seguinte aí eles fingiram que eu fazia um filme pornográfico e não foi foi assim tipo sabe meio tarantino e seria super atual e aí passava toda hora no dia seguinte no meu dia seguinte eu passava no hotel assim e o garçom dizia ah viu o filme da senhora ontem sabe mas aí só pra concluir eles conseguiram levantar a grana e os produtores queriam que fosse o buraco do amor eles davam coisas que tinham limites queriam que eu fizesse mais cenas que eu não aceitei fazer entende mas assim aí ficou uma coisa quero falar sobre essa cena que eu tô lendo aqui ó aqui eu leio tudo aqui eu leio tudo aqui eu leio tudo aqui eu leio é o momento o Sônia Abrão é o momento o Sônia Abrão que mandam pra mim aqui eu tenho que ler eu tenho que ler aqui ó o cinema nacional tinha que ter nu se não tivesse não dava bilheteria é ela falou isso contextualiza a atriz de produções como loucuras o bumbum de ouro cabaré mineiro e o olho mágico do amor classifica a atriz que chegou a se recusar a seguir o roteiro e fazer uma cena de sexo no rameiro na qual colocava um apetrecho para simular sexo com o homem você recusou olha só mas loucura não existe isso é erro histórico olho mágico do amor sim olho mágico tá bom do amor cabaré mineiro cabaré mineiro eu ganhei o Kikito o bumbum de ouro isso não existe isso a Sônia pirou surtou eu acho que é fantasia sexual dela e esse roteiro de fazer uma cena de sexo na qual colocava um apetrecho para simular sexo o que era isso que você tinha que botar para fazer sexo com o homem que apetrecho era esse um colar de baiana não uma coisa não me conta essa foto pesquisa no sex shop eles vão te dizer que existe tinha que botar isso no filme é não tinha não os produtores queriam mas aí eu me recusei eu falei não eu acho grotesco e quem que era o ator que você ia fazer quem que era o ator é Paulo esqueci o nome Renato Rabelo não tinha jogadores de futebol era genial o filme nós ganhamos vários nossa causou no festival de futebol amado todo mundo acusando a gente os intelectuais todos caindo de pau é o que as perguntinhas as perguntinhas Murilo Santos Oi Murilo Murilo Santos momento Sônia Abrão já de novo inspirado na Sônia Abrão Murilo Santos está perguntando as partes do momento Sônia Abrão ninguém sabe não acredito não acredito no que mandaram pra mim aqui ninguém sabe mas ela namorou Jacinto Figueira Júnior o homem do sapato branco esse cara era um cheiro eu não sei quem é essa pessoa esse assunto Jacinto você não sabe o que é? não nunca namorei ninguém o Jacinto o homem do sapato branco eu nunca namorei ninguém chamado Jacinto Jacinto Pinto aqui no Rego mandaram pra mim tá falando sério você nunca teve nada com o Jacinto o Jacinto o homem do sapato branco o homem do sapato branco às vezes eu não perguntava o nome trabalhou comigo trabalhou comigo lá no show de calor ele era jurado o Jacinto ele falou o belo ele era sensacional o homem do sapato branco ele tinha um programa o homem do sapato branco você não teve nada com o homem do sapato branco nem com o homem do sapato preto nada mais nada por que que mandaram isso pra mim aqui? é, joga isso fora super chat aqui o Cristian Matheus mandou aqui Tânia como era o clima nos bastidores de pedra sob pedra você gostava de fazer? tem alguma história com o seu Lima ou o Paulo Biratã? ah, eu adorava fazer eu adorava fazer grande sucesso grande sucesso e até foi muito interessante né porque eu fiquei tão apaixonada por contrassenar com o Pedro Paulo Rangel que eu convidei ele pra fazer uma ele fazia o Adamastor não era nessa? é, ele fazia tinha eu a Paula Borramar e a Lila Cabral que fazíamos as prostitutas e eu era casa do Lima Duarte foi muito engraçado foi o primeiro soco que o meu filho deu em alguém na vida porque ele é super do bem até fez jiu-jitsu e falou não é minha praia ficar batendo em ninguém então assim porque falaram é difícil ser filho de artista né deve ser esse meu filho ele é o adulto da parada né porque eu e minha filha é artistas tinha que ter alguém pensante de pé no chão né ele fala a vida de vocês é um mico constante é um mico constante mas é verdade ele toca canta filho de músico mas é verdade aí falaram assim no dia que teve um beijo na boca eu com o Lima né aí no dia seguinte alguém fez uma piadinha na escola levou um soco ele beija bem o Lima não me lembro olha só beijos são cenográficos você já beijou aí algum eu já beijei a chucha tomei um tapa na cara porque eu fui botar a língua na chucha tava tizuca é porque tem que ser cenográfico até hoje tô traumatizado tem que ser cenográfico é tudo fake porque primeiro que você não pode ficar muito a cara não ficar assim segundo que tá cheio de gente em volta aqui né fazendo mas tu nunca botou assim um por exemplo de repente você ia beijar quem que era o galã da tua época naquela época quem que era o cara que era hoje é o Cauã Hammer hoje é o Caio Cacho antigamente tinha o Maurício Matar tinha o é eu sou da época do Maurício na época do Maurício Matar o Raul Gazola o Raul Gazola o Raul Gazola o Maurício aí vem esses caras te dão um beijo aí porra aí de repente joga assim uma linguinha aí tu recusa tu faz não não é isso às vezes porque assim as novelas começaram até os diretores até pedirem aparece nenhum teve uma fase que queriam ficar que fosse mais explícito mas em princípio porque olha só tem a tela aqui o que se vê o que o telespectador em volta tem oitocentas mil pessoas com um boom com sabe equipamento não sei o que é impossível ter um clima entendeu às vezes acontece nenhum às vezes acontece um clima de duas pessoas que estão naquele mesmo trabalho e que elas nem contracenam entendeu não é porque tocou é verdade e não é pela quer dizer no meu caso não é a beleza que vai despertar nada eu acredito nos feromônios tu já se envolveu com algum par romântico assim se apaixonou por causa da novela não porque tanta gente se envolve com esse bagulho né bicho as pessoas se apaixonam aqui né tanta gente aceitou e falou me apaixonei o Beto Batista falou existe paixão mas não existe e alguém falou somente o que ela falou agora que se apaixonou por um que nem contracenava é que nem contracenava mas estava no mesmo assim mas se conheceu eu estava com perto e pintou um clima e as vezes quando a pessoa está com você né que como eu falei é constrangedor os corpos colados os cheiros os suores coisas que você não escolheu não pediu nem teu corpo pediu né então assim naquela época se pudesse ter um perfume qual que você escolheria para a pessoa ter um jequiti o homem é o homem de repente na hora da conversa até hoje eu acho que nunca foi ultrapassado azarro azarro porra da época da azarro nem ó você se achar eu tenho algumas coisas assim meu filho adora egoísta azarro eu estou usando mas não teve nenhum até hoje que superou é da minha época é da minha época mas ninguém reconhece mais esse discócio legal sabe o que é não só azarro a xuxa o cheiro é esse a xuxa que começou a usar azarro maravilhoso né eu usava alfazema 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 suíço é de bebê alfazema alfazema agora eu quero responder as perguntas não tu vai responder as perguntas agora antes eu quero falar só o seguinte preste atenção 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 você que quer ser independente você quer ter uma renda extra e você quer trabalhar em qualquer lugar você pode estar trabalhando em qualquer lugar do mundo na praia de repente você fala assim eu quero trabalhar na praia e ganhar dinheiro ter uma renda extra você pode ah eu quero estar viajando e de repente pô eu quero ter uma renda extra trabalhar dentro do avião eu tô ali você pode porque uma das maiores corretoras do mundo entendeu e tem as melhores condições de trading né são mais de 11 anos olha preste atenção Tania são 100 está em 150 países mais de 12 milhões mais de 12 milhões de contas eu falei 12 milhões de contas é uma coisa muito séria é uma responsabilidade muito grande você pode ganhar a sua renda extra trabalhando em qualquer lugar do mundo já existe há 11 anos em 150 países você que não sabe é fácil também você que não sabe anunciar com isso é fácil de aprender porque a OctaFX ajuda você a investir a saber como invasco então vai entrar um videozinho agora aí do lado que vai te mostrar como você entra lá é fácil abrir só você faz uma conta fácil entra ali aqueles cadastros fáceis que a gente sabe hoje em dia tem que cadastrar para tudo aí você tem acesso a uma conta demo a conta demo ela te dá um dinheiro fake né um dinheiro para você começar a investir para você aprender a como investe e tal e simular os seus investimentos com dinheiro virtual você não está perdendo dinheiro nenhum você não está investindo dinheiro nenhum também você não vai ganhar dinheiro nenhum é só para você aprender ali como é que que vai fazer entendeu para depois que você souber você começar a entrar ou perguntar ao amigo também tem cursos tem workshops tem tudo está tudo tranquilo coloque seu dinheiro para trabalhar para você com a OctaFX é agora atenção eu vou te dar uma força para você começar vou te dar 100% como assim 100% 100% de bônus imagina você investe em 100 dólares e começa com 200 dólares é fácil é só entrar no aplicativo aqui ó no QR Code aqui no aplicativo e ou no site entre em códigos promocionais tem os códigos promocionais tem os códigos promocionais lá aí você vai botar qual palavra qual palavra Sérgio Malandro papagaio essa é a palavra papagaio e pronto já começa com 100% é se botou 100 dólares você já vai ter em 200 e pode começar os seus investimentos aí e é tudo fácil quer investir no mercado do Forex tem mais de 80 ativos financeiros negociações de ações commodities e criptomoedas bacana Octa 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 FX seu espaço seguro para investir e é muito seguro preste atenção Octa FX olha essa garotada eu falo garotada porque essa pessoal de 28 30 anos 32 anos tem me encontrado na rua eu falo Sérgio olha realmente a Octa FX é uma coisa muito séria já existe há 11 anos está em 150 países tem 12 milhões de contas e realmente você pode ser uma pessoa independente ganhar uma renda extra trabalhando em qualquer lugar do mundo é uma empresa idônea é uma empresa idônea e uma responsabilidade muito grande é isso aí Tania você tem uma história maravilhosa você tem tanta história tanta gente fazendo perguntas para você aqui e falando mostrando as suas declarações aqui você faz umas declarações aqui muito loucas olha olha essa eu vou falar aqui olha essa declaração dela olha essa declaração dela ó momento Léo Dias Léo Dias agora é o momento nesse momento declarou que viveu todas as loucuras e riscos sexos drogas e rock and roll under roll oi como é que foi essa vida louca que você viveu e qual foi o melhor momento da sua vida foi no rock and roll foi nas drogas foi no sexo no jazz não o melhor momento da minha vida nas loucuras dos riscos foi no nascimento dos meus filhos é mesmo o melhor momento foi no dia que eles nasceram os melhores momentos naquele momento você acalmou não você já foi muito louca você já foi muito louca você pode se considerar que foi uma pessoa assim porque você viveu uma época que era a época que era a época do 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 sexo drogas rock and roll faça amor não faça guerra na verdade a grande mensagem era essa porque foi uma época que mudou o destoque o destoque então amor livre eu sou da geração do tabu da virgindade imagina para mim também foi uma revolução muito grande como ser humano e aí eu corri todos os riscos na verdade eu estava já me separando do pai da minha filha eu fiz faculdade de letras mas eu me formei também em estrutura de yoga no yoga eu já comecei a descobrir porque o pai da minha filha era 20 anos mais velho que eu então eu passei eu tive uma família muito tradicional muito meu pai não deixava ter amigos nem namorado nada então eu era muito presa com 15 anos de idade as meninas estavam todas namorando eu fugi para fazer a primeira comunhão escondido do meu pai que era ateu entendeu e assim e muito brabo ele então assim imagina aí eu casei com um homem 20 anos mais velho meio que deu deu uma sequência naquela coisa machista sabe de sabe daquele tipo daquela época daquela época entendeu e aí então quando aí começou a gente começou a abrir já o casamento estava meio falindo e tal aí eu entrei no teatro aí não sobrou pedra sobre pedra meu Deus entrei naquele antro eu falo brincando com os meus amigos você jogou a fazer cursos de teatro essas coisas não eu caí de paraquedas total você não tinha feito um curso não fiz faculdade de letras não eu nada tu não fez tablada não 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 aprendeu fazendo já é assim tipo quando veio a regulamentação aí você tinha que ter ou no mínimo 4 anos ou você tinha que ter conservatório mas eu tinha mais de 4 anos entendeu com carteirinha de censura e tudo eu tenho uma carteirinha de censura naquela época a gente tinha só prostitutas e atores eu tenho como mandar ainda tem que mandar remodurar e botar no meu museu eu só achava que quem fazia não a gente nosso nome estava na polícia sempre olha que loucura isso é o preconceito meus pais ficaram meu pai ficou sem falar comigo 5 anos minha mãe tinha vergonha de mim então foi muito foi muito difícil esse início mas aí quando eu entrei no teatro não sobrou pedra sobre pedra eu me desconstruí inteira aquela princesinha aquele cristalzinho como minha mãe chamava que era a cantora lírica que era outra postura também o Mendonça que falava não você é brasileira mexe esse quadril bota esse pé no chão da terra entendeu e despertou essa história essa coisa telúrica essa coisa visceral que eu tenho até hoje e você foi fundo porque se rendeu e aí aí o que acontece é o seguinte aí eu virei tiete olha só eu fiz quando eu fiz faculdade eu tinha uma vez uma placa teste pra ator e aí meus amigos sempre falaram o pessoal do coral que eu era solista do coral do Instituto Cultural Brasil-Alemanha e aí me pediram pra meus amigos diziam você tem que ser atriz e tal e eu dizia não eu nunca vou conseguir fingir que eu sou uma outra pessoa que eu não sou eu falava isso e aí um dia eu falei tava na faculdade eu vi ele teste pra atora e eu falei vamos ver qual é só que aí descobriram que eu cantava e eu botava na pessoa pra cantar né e e era Luiz Mendonça né que dirigia na peça as incelenças e as filiadas de Nossa Senhora da Conceição e aí passa-se o tempo casei aí eu fui fazer dublagem aí fez dublagem dublagem aí aí eu encontrei na dublagem o Mara Rodrigues uma atriz baiana que falou assim ah tu vou montar o Rapto das Cebolinhas você quer fazer eu já tava assim facinha facinha já tava me separando mas eu tava querendo topando tudo tudo que viesse de novo né e aí eu falei beleza aí reencontrei o Tonico Pereira que é meu amigo mais antigo ele e a Imara Reis olha cinquenta e tantos anos de amizade porque ele ia assistir no teatro até no municipal de Iterói ele assistia dos meus recitais né então porque tinha um 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 membro do do coral que 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 era amigo dele também o José Carlos Cordinho então eu me lembro do Tonico magrinho magrinha tava pelo meu todo dançando sem camisa né entrava assim performático maravilhoso né pro tatu também e aí aí eu reencontrei o Tonico aí o Tonico vai assistir a minha peça de adulto lá no Largo da Carioca que agora é uma situação de metrô o Teatro da Guanabara que se chamava e aí é ali embaixo do Santo Antônio do Mosteiro do Santo Antônio então aí eu virei de chat ia toda noite toda noite tava lá entendeu ali eu conheci sexo drogas rock and roll e aí teve uma noite que o meu nosso falou assim olha só faltou uma menina que só tem duas falas você tá aqui toda noite você sabe você canta também então você não quer fazer eu falei assim ah tá bom e aí eu sabia as músicas todas de cor e tal eu cantei e tal falava as falas rapidinho morrendo de vergonha medo pra se livrar logo e ela nunca mais apareceu por isso que eu tô aqui hoje caramba e você ficou aí foi ficando e foi ficando aí ele teve aqueles trabalhos maravilhosos aí veio o Vivo Cordão Encarnado que já era um musical grande brasileiro né quem viu viu quem não viu é a pena e não tem registro não tem registro fizemos o primeiro eu fazia figuração entendeu não tinha uma fala e a crítica falou de mim aí eu falei eu acho que não tem alguma coisa por trás disso tudo bom aí passa-se o tempo aí o Mendonça vai fazer a segunda montagem que era pra São Paulo e aí a Elk Maravilha tinha sido a estrela da primeira montagem a Elk não podia fazer aí eu tomei um porre pra poder ter coragem de pedir a ele eu acho que eu posso fazer eu posso fazer eu canto eu danço e eu papel maravilhoso de uma pastora e e aí eu se apaixona pelo Mané Fozinho que era um motorista de caminhão quem fez foi o Walter Breda um outro ator também grande ator e ele foi meu parceiro também na Ópera do Malandro que eu fiz em São Paulo como protagonista Ópera do Malandro você fez o meu filme o curta-metragem? não não Zé ópera do Malandro espera aí o André 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 André Lázaro Ramos Wagner Moura é verdade Thaís Araújo é verdade Caetano Veloso fez uma música pra mim aí que legal Ópera do Malandro com dois Ls Sidney Magal cantou a música Anjo Parlemi é Lucinho Mauro Filho fizeram a Ópera do Malandro que é um curta desculpa só interromper porque essa história é muito engraçada porque o André Moraes ligou pro Lázaro e falou Lázaro, eu quero fazer o Ópera do Malandro aí o Lázaro falou assim, poxa, mas vai ser muito complicado vai ter que pedir autorização pro Chico não, não é do Chico não são as obras do Sérgio Malandro São as músicas dessas fizeram uma homenagem pra mim o Lázaro, o Wagner Moura vai ter um brinco com o Ópera do Malandro que faz essa confusão mas continua o que você tava falando eu tava falando o que mesmo? do Luiz Mendonça que você acabou entrando sem querer ah, você pediu pra fazer o papel no lugar da Elk? não, não exatamente, aí eu precisei tomar coragem e ele deixou aí foi meu primeiro prêmio revelação pela Associação Paulista de Críticos de Arte aí foi meu primeiro prêmio e aí eu fiquei um tempo nesse grupo ainda viajando nós mambambambas pelo Brasil inteiro né, então eu conhecia o meu país eu nunca tinha saído do Rio, né e aí aí foi bom aí foi história, né agora você sempre foi uma mulher muito sexy muito bonita, exótica, diferente sempre foi uma sempre chamou muita atenção e sempre teve uma sensualidade aflorada, a gente sabe sempre foi uma você nem percebia às vezes, né? eu não sei do que você falou eu nunca soube o que estavam falando você nunca soube? porque assim não, eu sempre ah, é que é simpática vai para a Tânia pega não, deixa eu explicar deixa eu explicar não, porque assim até você falou uma das declarações lá né, o negócio de que me exploravam sexualmente não, assim é quando eu fiz o filme Paraíba Mulher Macho as cenas eram incríveis porque é um filme sobre política, né mostrando como o sexo e o amor podem afetar a história já vi de Cleópatra etc e aí porque a Revolução de 30 aconteceu por causa de um grande amor de um político por essa jornalista dos anos 20 que era super revolucionária entendeu eu andava de calças compridas de homem mandou cortar e eu cortei o cabelo alagarçom em cena alfabetizava pescadores lutava pelo voto feminino não sei o que lá e tem esse grande amor e tem cenas lindas né deles cenas de amor por isso que eu estava fiquei preocupado eu tenho uma na lua de mel e os dois nus se transando em cima de um cavalo na beira da mar sabe o cavalo andando lindo com a crina assim os dois nus então assim é mas por que eu falei isso mesmo a gente estava perguntando da sensualidade ah da sensualidade aí logo em seguida eu fiz Playboy e assim vendeu muito já Playboy vendeu muito vendeu porque Playboy naquela época era um glamour era um glamour mas assim não era aquele a Fernanda que fala a Fernanda Lima ela fala o sonho da casa própria já foi o sonho da casa própria também já passou essa fase também hoje em dia não tem mais atrizes fazendo mas teve uma época que as atrizes todas começaram a fazer mas a milha dos anos 80 quando eu comecei no final dos anos 80 não pagavam muito bem ah não 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 pagavam muito bem então assim e aí depois disso aí começou porque as pessoas falam assim a sua sensualidade eu quando eu falo não é não é hipocrisia não é que eu não sei do que estão falando porque parece que eu faço alguma coisa sim quando é uma coisa natural que acontece eu acho que é porque eu amo a vida esse amor pela vida entendeu pela natureza eu sou uma força eu me considero uma força da natureza e tenho um lado animal muito forte em mim né esse instinto as coisas instintivas as coisas sabe eu sou muito física também além de ser espiritualizado e tal então isso passa essa força essa energia e a sua simpatia que você também sempre teve esse sorrisão muito simpático que quebra qualquer um não é verdade você sempre teve esse sorrisão e essa simpatia se você fosse o animal qual o animal que você acha que você seria se você fosse um um bicho que animal que você gostaria de ser puma bom é o primeiro que vem na cabeça puma é puma mas eu meu apelido na capoeira foi raposa fez capoeira? sim e fui batizada como raposa quem me deu foi o quem que era o teu mestre na capoeira? era a mestre tartaruga interior da Bahia tu fez capoeira e você é bom foi boa? não faço muito tempo cheguei a faixa amarela só ah legal você é ligado a luta essas coisas? agora eu vou fazer muay thai porque eu esqueci de falar vou fazer um filme de ação agora em fevereiro e aí eu vou começar a recomeçar o muay thai você me diz agora você já foi hippie alguma vez? hippie? chegou a ser hippie? a mim me construiu eu não esteve aqui é nunca cheguei a viver o que ela viveu dormiu debaixo da ponte ela morou debaixo da ponte porque ela saiu de casa na verdade não porque quando eu saí já foi para viver com o meu primeiro marido que foi o pai da minha filha da Gabriela Alves e aí assim na verdade nunca eu já morei em teatro começo de carreira dura pra caramba dormindo no teatro um empresário que viu nossos espetáculos do Mendonça falou assim eu levo vocês vamos fazer isso em São Paulo as pessoas tinham preconceito com coisas nordestinas ainda entendeu? e a gente dormia quatro em cada quarto dormindo no chão botando jornal nos vidros da janela de tanto frio porque não tinha não tinha nada assim pra nos aquecer e nós felizes eu fazendo o papel da trepadeira filha do 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 satanás que quem fazia era Madame Satã o próprio o próprio o próprio Madame Satã é e aí é que chegada do Lampião no Inferno né a gente adaptava Cordel pra musical então aí chegava no Inferno e eu era a trepadeira filha do satanás então eu vestida de diabo e tal eu e a Elba de biquininho assim a gente cantava saia aquela aquela fumaça de tanto frio e a gente feliz não tinha só tinha um prato de comida por dia o resto a gente bebia muito ainda naquela época mas assim não fui hippie mas eu vivia essa história de comunidade sabe de galera eram uns 16 4 em cada quarto não tinha nem porta aí olha só passa-se o tempo eu fiz um espetáculo chamado Tieta adaptação do musical lá em São Paulo lá em São Paulo exatamente Frei Caneca não foi no Frei Caneca não me lembro eu sei que um dia eu estava na Brigadeiro aí fomos para o estacionamento os produtores foram pegar o carro eu estou lá esperando eles pegarem o carro eu estou olhando assim na frente gente foi aqui que eu morei é o que é hoje o Teatro Vivi Ferreira caramba ali na Brigadeiro Luiz Antônio exatamente morei a gente tomando banho olhava para a plateia nunca tinha ninguém o do Chesco que está lá agora o Chesco o do Carlinhos Duque o Chesco o Chesco que é diretor lá do Teatro Vivi Ferreira eu sei que as pessoas tinham muito preconceito porque as coisas do nordestino mas quando começaram a assistir e a crítica começou aí que era tão deslumbrante o trabalho tão maravilhoso o valor é o nosso exatamente agora me diz uma coisa a Cláudia Alencar teve aqui deu uma entrevista maravilhosa aqui e ela falou que ela passou muito sufoco na época da ditadura do teatro o teatro era muito censurado e ela ela contou aqui umas coisas assim umas barbaridades aqui que ela ela foi ela foi torturada na época da é torturada na época da ditadura por causa do teatro você viveu essa época da ditadura de censurada você tinha medo de fazer teatro você foi censurada e olha que a gente fazia um teatro revolucionário o Mendonça era super ele era comunista declarado e ele por exemplo aqueles espetáculos que eu fiz na faculdade que eu cantava eu só cantava no prólogo porque meu pai mandava uma página para me buscar então eu nunca nem via o resto mas eu sabia que a fase denunciava a morte da mortandade das crianças no Nordeste e sabe o negócio de reforma agrária falava várias coisas muitas vezes a gente tinha que fugir para assim sabe a Avenida Chile hoje é o Banco do Brasil cultural Petrobras ali a gente fugia pelos fundos da faculdade a faculdade de letras era ali e ia dar na Praça Tiradentes entendeu fugia dos e assim eu vivia eu estava tendo uma aula de linguística entrava uns PMs com baionetas e tal revistando a gente não sei o que aí o professor desaparecia não tinha aula a gente descobria que ele tinha morrido e tal e quer dizer vivia essa época toda agora eu nunca fui presa nem torturada e agora eu vivia a época da censura a dona Solange a dona Solange acho que vocês ainda pegaram a geração da dona Solange não tinha mais não claro que não mas já ouviram falar a dona Solange não nunca ouvi e ela era a censura amor ela estava na primeira fila e a gente tinha que apresentar o espetáculo é mesmo olha que loucura a gente fazia espetáculo para censura tinha o espetáculo antes de estrear para ser liberado para ser liberado ou não cortavam cenas inteiras inteiras era de chorar cortavam cenas inteiras é assim músicas cortavam eu fiz o antes eu fiz o o filme do Zelito Viana e que as músicas não podiam ser do Chico Buarque inclusive porque ele estava totalmente bloqueado exatamente então foi um outro compositor que fez no filme que é lindo do Zelito Viana e também foi censurado engraçado essa coisa essa coisa do cangaceiro do nordestino na tua vida é muito engraçado como é que isso ficou até hoje Maria Bonita você é eterna Maria Bonita mas eu batizei em homenagem em homenagem porque tinha uma cena na série na série que ela dizia para o Lampião vamos embora daqui ela tomou umas ervas e estava abortando estava debilitada vamos sair daqui dessa guerra constante vamos para um lugar de paz um lugar de flores de natureza borboletas não essa seca vamos embora aí quando o Tadeu Viscardi que é o meu sócio que a ideia foi dele ele me propôs abrir um spa e tudo mais porque me explicou o que era ele viu que eu malhava na academia dele naquela época era a melhor do Rio conheço o Tadeu conheço o Tadeu então ele era dono das cretes que era dono de Leblon eu lembro as cretes que era onde anunciava foi casado com ele foi casado com ele foi casado com ele durante 12 anos essa academia é a Scrat já dormi já malhava são os quatro todos os teatros era Scrat eu estou lendo aqui tá, chegou o superchat tá, chegou o superchat a gente tem que fazer as perguntas tá, se não some tá, então vamos fazer logo agora tem superchat Aurinha Amaral obrigado Aurinha pela sua pergunta Tânia, boa noite por gentileza nos fale sobre a sua personagem a novela Tititi a Clotilde amante do Jacques Leclerc que era lindíssima sexy mas também muito divertida e leve amava a personagem ah, eu adorava a gente ria não, a gente o Wolff é um ótimo diretor ele dá a chave a chave aí você já sabe por onde vai o caminho então assim agora a gente às vezes a gente parasse cortasse a cena que nós todos começávamos a rir porque era muito engraçado aquela novela era divertidíssima era muito engraçado um sucesso incrível Jacques Leclerc e Victor Valentim quando a gente começou a ter aquela eu e o Reginaldo a gente tinha aquelas fantasias sexuais que ela fingia que ele vinha vestido de bombeiro e ela fingia que estava toda queimada te tiraram no ar porque eram sete horas foi ele censurado porque é muito doida essa história mas foi legal porque Alice foi um papel que não tinha nada a ver com os outros que você fez é muito legal e eu gostei porque o meu sonho sempre foi fazer um Gilberto Braga na vida uma coisa urbana como eu estou fazendo em Olhar Indiscreto e como o Wolf foi o primeiro que me colocou para fazer uma coisa urbana que legal ele sacou ele te adora eu também adoro ele sempre fala muito bem de você quando estou com a essência eu adoro eu também adoro e aí a gente morria de rir era muito engraçado nós mesmos morríamos a gente tinha que cortar tinha que fazer tudo de novo então foi uma experiência incrível maravilhosa que maravilha o Christian Matheus olha aí agora quando fica amarelo assim é o pessoal que manda com exclusividade aqui como é que é o nome disso aqui Superchat 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 aí a pessoa bota aqui e a gente lê é isso Christian Matheus aqui eu leio aqui Tânia você acompanhou de perto a doença do Armando Bogos na época da Pedra Sob Pedra o último trabalho dele antes de falecer gostava de ser dirigida pelo Paulo Biratão Christian Matheus está perguntando adorava nossa tudo perfeito a direção era ótima era tudo muito divertido né é não a gente sabia das coisas ele foi depois ele faleceu depois não foi nessa novela ali ele fazia o que o Zé das Medalhas não o Zé das Medalhas era outra coisa ele era maravilhoso superchat é um dos maiores exatamente foi lamentável acho que não foi nessa que ele morreu não não sei eu também assim no passado tem uns 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 vácuos assim que você não lembra né mas foi então um trabalho incrível foi um trabalho incrível maravilhoso a gente também gostava muito de tudo e até eu fui fazer eu convidei o Pepe para fazer detalhes tão pequenos nós dois nós temos uma comédia incrível Christian Matheus perguntou obrigado Christian obrigado o vizinho do Jassa o cabineiro Jassa o vizinho dele está perguntando o que você tem no cabelo que ele está achando muito bonito uma coisa que você tem no cabelo o que é isso é um arco sinta pedras é bonita é do Beto Kellen também muito louco tem algum significado cada pedra dessa não é o pessoal está elogiando aqui o pessoal está elogiando muitas perguntas a Dijane Alves aqui assisti Lampião e Maria Bonita umas cinco vezes só porque tinha você Tânia Alves obrigado meu amor eu tive um mestre ali do meu lado super generoso que o Nelson Xavier sabia tudo e a química artística nossa era assim incrível incrível o pessoal está ligado aqui olha o pessoal está falando aqui está mandando botar o óculos porque ele está mandando botar o óculos bota o óculos bota o óculos bota o óculos aí qual o problema qual o problema ele descer o óculos porque meu olho está muito pequeno ainda fiz uma cirurgia de pitose para abrir o olho é existe isso? pitose pitose eu acho que eu preciso é eu fiz agora enxergo bem melhor e tal mas o olho ainda fica meio pequeno sacou assim meio porque meu olho a gente de que Rabelo a gente de que Rabelo o que tu acha que meu olho está totalmente pequeno não você era chinês agora você está japonês abre teu olho abre teu olho ô ô ô ô ô ô ô ô Tânia ah vamos tomar uma em pé agora então vamos tomar uma em pé porque eu ia te fazer uma pergunta eu ia te fazer uma pergunta do jurandia o jurandia vai estar aqui na linha vou fazer uma pergunta daqui a pouco do jurandia essa é bombástica essa é bombástica mas antes do perco vamos comemorar tomando uma em pé em pé em pé o que é império faz a diferença essa cerveja se você entrar aqui no QR Code aqui você entrar no QR Code aqui você vai ver uma série o Rabelo que essa série é elogiada é uma websérie é uma websérie sensacional chamada a lei da pureza da cerveja que coisa é essa a lei da pureza da cerveja e é muito bem feita essa série muito porque você vai você vai assistir você vai ver como é que é feito como é que é feito a cerveja exatamente o que você consome é o que você bebe exatamente o que você bebe então você vai saber puxa vida o preparo que é o o como é que se diz o cuidado você vai ver que realmente é puro malte porque muita gente fala a cerveja é puro malte a império realmente é puro malte é puro malte eles vão mostrar pra vocês eles provam pra você que é puro malte então é muito interessante é muito interessante entra aqui no QR Code puro malte você vai ver que é uma como é que é o nome? o lúpulo de Hallertal a lenda que é isso? a lei da pureza da cerveja é o lúpulo é o lúpulo de Hallertal fale mais uma vez lúpulo de Hallertal bem vagaroso lúpulo de Hallertal ô Tânia o nome império ô Tânia qual foi o você acha que por exemplo você tem uma vivência maravilhosa você viveu numa época que poxa vida as pessoas olhavam as coisas de uma forma falavam de um jeito e agora muita coisa mudou você já se adaptou a essas mudanças você hoje em dia você tem preocupação às vezes do que você vai falar porque você antigamente falava de um jeito e hoje em dia se a gente continuar falando desse jeito pode ser mal interpretado como é que você está enxergando como é que você está enxergando esse mundo de hoje? é essa parte eu pensei que você fosse perguntar sobre outras coisas sobre o mundo digital mas tem essa história é assim é de uma parece que isso é uma pequena ditadura até de amigos sabe esse patrulhamento é muito chato é cansativo dá uma preguiça aí então falam coisas assim eu não me preocupo não olha só inclusive tem amigos entendeu? gays que são assim letrados são escritores e falam assim isso não vai com todos não vai colar porque não pode você botar todos os artigos virar entendeu? então assim é disso que você está falando né? eu estou falando se você se adaptou eu não tenho preconceito de nada na vida se você se adaptou hoje em dia não, não eu não me adaptei eu me recuso tem coisas que eu me recuso tem coisas que eu me recuso eu sou uma pessoa que não tem preconceito eu só tenho preconceito contra o preconceito entendeu? eu acho que as pessoas tem que ser o que elas querem falarem e pensarem o que elas quiserem e sentirem o que elas quiserem desde que não prejudiquem o próximo né? então assim eu não tenho preconceito de nada na vida mas criaram assim um patrulhamento absurdo né? essa história de mudar a língua portuguesa eu não compactuo não entendeu? porque as vezes você não está antenado e as vezes você fala uma coisa e de repente sabe tudo bem tirar tirei pau no gato eu acho até válido tirar a música tirei pau no gato porque tá errado tá errado né? não sei se olha cabeleira do Zezé também tiraram né? que era uma coisa carinhosa e divertida tiraram aquela cabeleira do Zezé bolata bossa nova caiu no rádio também tiraram bolata não pode não pode entendeu? então assim esse não pode não pode não pode é uma ditadura também entende? então porque é porque isso aí é vendo as origens dessas palavras das raízes das raízes das palavras eu vou falar uma coisa aqui talvez talvez eu provoque assim inimizades de pessoas que estejam assistindo mas assim no caso da palavra mulata eu digo o que vão fazer? vão queimar todos os todos os quadros de Dica Volcante? vão queimar todos os livros de Jorge Amaro? como é que vai fazer isso? impossível entendeu? tudo bem que a raiz tenha sido tenha sido aquela né? que vem de mula e tudo mais que não é nada mas eu acho que já foi redimido isso a partir do momento que a mulata tem uma carga poética de uma beleza tão de uma poesia tão grande e foi alçada como símbolo da beleza e da feminilidade brasileira da mulher brasileira isso assim aí você vai mudar o nome para sei lá o que que foi substituiu nem sabe mais entende? a gente fala das mulatas mais lindas do Sargentério que era uma obra-prima o Sargento teve aqui falou que ela não sabia nem se podia se falar mas se ela sabe o passaporte se ela era ela mesma ela falou eu não sei se eu sou mulata se eu sou preta ela falou que ela não sabe mais quem é pois é eu sou mulata minha avó veio minha bisavó veio no navio negreiro a tua bisavó veio no navio negreiro foi uma meu avô era um filho bastardo do latifundiário baiano dono de todas aquelas terras e que pegava as menininhas as filhinhas dos escravos entendeu? e aí meu avô se fez um brilhante advogado não me lembro como foi essa história desse upgrade dele assim de conseguir se formar e depois venceu até um homem fluente né amigo do Juscelino Kapschek essas coisas assim que são importantes para as pessoas então assim para as pessoas normais então assim é mas assim e eu quer dizer a maioria de nós é de mestiços opa então eu sou uma mulata em algum grau entendeu? de certa forma sou mestiço e aquilo que você falou no começo é quando eu me incomodei muito com essa história de ficarem explorando essa história de sensualidade sensualidade então era tudo para a capa de revista e a pose tinha que ser X ou Y não sei o que mas depois caiu a ficha e foi isso que a Sônia também falou de que isso poderia ser muito útil porque fazer de uma mestiça um símbolo sexual é positivo porque até a Sônia Braga foi a primeira mestiça a ser protagonista porque antes eram todas lolas de olhos azuis entendeu? então assim então eu achei que isso poderia ser significativo aí eu falei assim não, tudo bem me concilio podem me usar como símbolo sexual entendeu? porque eu acho interessante ter uma mestiça nesse papel né? o Bichet Bardot foi um símbolo sexual maravilhoso maravilhoso adoro minha favorita até hoje mas não era mestiça então estou falando no Brasil no Brasil no símbolo sexual que é o elogio né cara o símbolo sexual é o elogio é um elogio sim é que eu nunca gostei de rótulo de rótulo sabe? de ficar nunca gostei eu gosto muito de liberdade eu sou livre pensadora e quero ter a liberdade de fazer o papel que eu quiser fazer entendeu? e gosto de fazer coisas completamente diferentes de mim desses desafios mas assim eu acho que foi isso que você perguntou né? sobre esse patrulhamento eu não me adaptei não quer dizer não me adaptei me recuso agora se quiserem me prendam porque eu tenho certeza absoluta que eu sou uma pessoa super justa e amorosa e não faço distinção sobre sexualidade ninguém tem nada a ver ninguém tem nada a ver com isso e se é falado não é de uma forma maldosa de uma forma de querer ofender ninguém no século XXI a pessoa ficar patrulhando a vida sexual das pessoas é uma coisa a preferência alguém me pergunta qual é o meu prato favorito quantas vezes eu faço xixi por dia ninguém tem nada a ver com isso na verdade ninguém tem que dar opinião nenhuma sobre a sexualidade de mim viva a sua vida viva a sua vida eu não me importo com o que você pense sobre mim e eu acho que assim e tenha consciência tranquila não ligar para o que ele fala eu tenho consciência tranquila eu vou falar bem vou falar mal vou falar de tudo eu nasci para fazer as pessoas felizes eu descobri a minha missão mor eu tenho um lugar o artista tem essa função de assim quando eu era pequena eu queria ser todas as pessoas do mundo e eu tive esse presente sendo atriz e nasci para ser feliz e para fazer todas as pessoas para fazer as pessoas felizes e isso eu tenho também faço isso no meu spa entendeu melhorando a qualidade de vida das pessoas ajudando elas a serem mais saudáveis a melhor terem mais plenitude mais felicidade então assim eu tenho minha consciência tranquila a minha única bandeira é amar-vos uns aos outros isso acho que inclui tudo com certeza e o que te deixa estressada por exemplo o que te deixa realmente estressada nesse mundo no dia a dia ou que você fala puxa é a pressa sabe a pressa porque assim no meu caso eu acumulo muitas funções muitas sabe como eu disse eu sou cantora atriz empresária com um hotel dois spas e um restaurante um restaurante vegano no Spa Maria Bonita de Ipanema que é maravilhoso como é que é o nome? spasiano eu já comi lá também vou levar a Xuxa lá a Xuxa vegana total a Sasha vai até outro dia a Sasha vai? outro dia nós fizemos o catering do 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 voo que eles tinham que fazer que que pronuncia porque são vegetarianos né fizemos um bufezinho comida é muito boa muito boa eu tive lá feijoada vegana é comi outro dia eu tive lá no hotel feijoada vegana existe um amigo meu estava hospedado lá onde é o restaurante? Ipanema ali na entre Vinícius e João Angélica naquela quadra nobre super nobre flat é num flat chamado Ipanema Beach Star eu tive domingo lá com a Xuxa agora é muito legal eu adoro você quer comer alguma coisa? eu falei adoraria ela botou os negócios lá gostoso meu irmão assim tá gostoso tem existe e eu não entendi nada né porque eu eu tava indo pro McDonald's né ela falou assim você se você isso aí eu faço em tacanagem com ela eu chego lá só tem ela é vegana total né eu fico brincando acho que eu vou lá no McDonald's eu falo assim eu mato você cara você pediu eu pedi o delivery o iFood o iFood eu mato você passar um iFood aqui com qualquer tipo de coisa eu mato porque ela é vegana o pessoal leva a sério mesmo e você você é vegano também eu já fui vegetariano durante 20 anos mas a gente precisa da carne da proteína da carne não olha só existe assim com o tempo né a gente vai perdendo muita musculatura e assim quanto mais idade mais rápido você perde é uma loucura e existe existem estudos sobre sarcopenia que é essa perda muscular e que ela é ela é prejudicial em várias coisas não é só pela estética de você ficar sabe menos com menos formas mais flácida não é só isso essa flacidez ela provoca outros outros porque quem segura começa a dar o homoerex começa a ter atrose começa a ter tudo porque quando é a gravidade vai achatando vai achatando sabe vai achatando tudo e se você não faz essa se você não tem força muscular sim suas articulações sofrem muito todos os seus órgãos se você não tem essa coraça aqui esse cinturão você é malhador também como eu você está sabendo a última vez que eu encontrei com ele ele estava de muletas na academia eu fiquei preocupado eu fiquei afastado eu porque eu botei célula-tronco no meu joelho direito eu sou toda high-tech também eu tenho um lado natureba mas tem um lado estilo robô exatamente tem médicos fantásticos então tem uma que trabalha a doutora Flaviane Faria esse estudo de sarcopenia então ela ela falou é assim que tem que ter um super proteico depois de certa idade principalmente para você não perder essa musculatura tem que apelar e aquelas coisas de whey aquelas coisas whey também ajuda mas aí tem toda uma forma tem o horário entendeu para você aproveitar melhor para ter esse ganho porque eu faço tudo para ganhar musculatura você acha que carne essas coisas é importante nesse momento sim agora assim eu fui vegetariana entre 20 e 40 anos de idade então assim era maravilhoso eu adorava mas aí o que aconteceu eu faço muito esporte na capoeira eu tive uma lesão no pé que eu tive que fazer uma cirurgia e aí eu tenho dois parafusos e um grampo no pé e no pé esquerdo aí meu cabelo começou a cair aí eu fui numa tricologista que cuida de cabelo e ela falou uma coisa interessante falou que para o corpo o cabelo não é importante é a última coisa que o organismo vai atender como energia então a primeira coisa que o corpo vai usar como energia é cura de células e como você fez uma cirurgia ainda mais o osso demora 5 anos para cicatrizar ou você começa a comer carne como remédio entendeu de vez em quando pelo menos aí ela me deu um mínimo lá ou você vai ficar careca escolha entendeu eu escolhi não ficar careca aí eu voltei a comer então para o cara o cara que está com a delícia de ficar careca tem que comer carne você acha que a carne não, não aí tem que ver porque se é genético se é um excesso que louco isso um excesso de testosterona faz cair cabelo também então assim depende de vários fatores no meu caso foi porque eu fiz uma cirurgia e o meu corpo estava usando toda a energia para curar o osso os ossos cicatrizar e estava perdendo o cabelo Tania de que você tem medo dessa vida quais são os seus medos você é uma pessoa que tem medo de nada eu não tenho medo de nada eu tenho medo sim de duas coisas medo de nada eu tenho medo de duas coisas de perder entes queridos preciso até isolar aqui e principalmente meus descendentes eu sou aquela neurótica completa pelos descendentes falei para o meu filho que eu tenho um netinho agora eu falei para o meu filho não quero mais descendentes porque cada descendente é mais um uma preocupação é um calcanhar de Aquiles eu também tenho a netinha que fica muito preocupada eu fico louca eu fico louca e assim e de doenças eu não sou hipocondríaca mas assim eu não quero eu não estou não lido muito bem com essa decadência física nem mental sabe a degeneração do tempo então eu trabalho ante isso e graças a Deus sou cercada de médicos fantásticos que não são da medicina tradicional são da medicina regenerativa medicina integrativa pessoal do grupo longevidade saudável entendeu então são gerontólogos orto-moleculares fantásticos você não tem medo por exemplo de elevador ficar preso no elevador essas coisas eu tenho medo ridículo de ser atropelado olha que louco de ser atropelada é é o único medo urbano que eu tenho que eu tenho de ser atropelada não sei porque você teve algum trauma de não quando é na rua passa atravessa no sinal como é que é o mas só com o mal cuidado não, não, não eu sou muito mas tu fica ligada nisso mas engraçado eu tenho medo de ser atropelada é eu tenho medo de ser atropelada eu não estou falando assim das coisas corriqueiras nada que impeça assim olha só eu tenho muito medo de vários assim medo não mas assim por exemplo você vai entrar no palco você sente isso também o que? eu fico quase infartando eu não eu sou mais eu só nem aí bicho eu queria ser assim nada eu só falto morrer eu só falto morrer tem rituais eu tenho vários quando eu entro tudo entra encaixa sabe tipo é o meu habitat eu nasci é pra mim tudo entra em equilíbrio mas assim o que eu quero dizer com isso é o seguinte mesmo com os medos que eu tenho eu nunca me rendo eu não deixo de fazer nada entendeu mesmo com medo eu vou lá e faço eu faço esportes radicais faço esquina neve snowboard windsurf faço windsurf adoro esse esporte radicais tu não tem medo do mar tu não fez nada disso não não amo o mar eu sou do mar eu sou adoro mergulho né e assim esporte radical você não adoro até hoje não tem tempo ruim contigo é eu só faço quando viajo de férias de férias louca pra fazer você tem vontade na verdade eu tenho de paraquedas é o parapente 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 ou paraquedas pular mesmo do avião tu tem coragem de pular do avião? tenho não mas não sozinho não quero gastar tempo aprendendo não não vou duplo vou duplo eu quero ficar um pouco lá solta um amigo meu um amigo meu o Zé Mário o Zé Mário o Zé Mário campeão do UFC Zé Mário do Jiu Jitsu o cara é casca grossa o cara não tem medo de nada o cara entra no UFC sai na porrada já foi campeão do UFC Zé Mário ele falou malandro um dia eu fui fazer um voo um negócio de paraquedas voo né sei solta meu irmão o cara parecia uma criança ele falou malandro foi o maior medo da minha vida você vê que cada um nasce uma coisa né o cara tem coragem de subir no com quem for pode ser um cara de três metros que o cara não tem medo de nada mas essas paradas de paraquedas tem pessoas que não eu por exemplo não gosto de altura eu amarelo geral começo a rezar começo a e você tem coragem você não tem tempo ruim você vê cada um é cada um teria coragem eu nunca fiz nunca tive oportunidade cada um é cada um é aquelas ondas gigantes meu irmão que os clubes pegam aquelas ondas eu fico imaginando vai ser uma onda daquela o ser humano se supera, se aprimora o ser humano está fazendo coisas e o pessoal de Lepacur? que coisa tem um esquema, é uma loucura é arte esses que ficam pulando de um prédio para o outro e se rolam e passam por cima de um carro eu acho aquilo até efeito aquilo é verdade é uma inteligência corporal incrível e com uma capacidade de raciocínio sabe, de milésimos de graus de segundos rapidíssimo já para o próximo é impressionante é um cálculo de cabeça inclusive hoje morreu o Márcio Freire surfista de ondas grandes lá em Nazaré morreu surfista, surfando na pós-queda em Nazaré sério eu tinha visto isso Nazaré é Portugal é uma das maiores ondas do mundo e olha o que eu acabei de falar sem saber eu falei aqui eu ouvi isso esse cara morreu e agora eu só e esse cara é campeão é verdade campeão é malandro mas assim tem aquele ator também que se acidentou esqueci o nome que coisa horrível é neve é perigoso mas eu gosto de pistas longas e não muito íngremes eu gosto de curtir o gostoso do contato com a natureza dos esportes ecológicos entendeu por exemplo eu não faria windsurfing o surfista morreu eu gostaria de fazer kite mas não também de coisas de nada muito perigoso entendeu eu gosto do gostoso sim do gostoso contato com a natureza pra mim é tudo isso Maria Ramirez só aqui o super chat aqui Maria Ramirez Sérgio Rabelo e Tânia beijos do Texas ah beijos você está assistindo do Texas deve ser lá de Dallas pelas coisas Tânia qual foi a sua opinião sobre o trabalho artístico que é feito por vocês nas cidades de São Paulo Rio de Janeiro pontos positivos e negativos obrigada Aurinha Amaral uma pergunta meio eu não entendi muito a pergunta é mercado São Paulo e Rio ah sim bom em tudo São Paulo São Paulo tem nossa eu digo São Paulo eu amo morar lá em São Paulo já fiz muitos trabalhos em São Paulo inclusive é sério olhar em discreto foi todo gravado lá São Paulo é tão produtivo para mim que até um filho meu eu fiz e nasceu em São Paulo então eu tenho um filho paulista é muito produtivo muito frutífero nossa fiz coisas maravilhosas lá eu amo é muito profissional São Paulo tem um mercado gigantesco só o Sesc é um ministério do trabalho de cultura em si o Sesc e o SESI também o SESI os CELS as secretarias de cultura nossa é um mercado muito maior produzem muitas coisas do que o Rio é muitas coisas aí Sérgio sacaneando aqui Marcos fala que depois a cirurgia do olho do Serginho está parecendo o buraco do amor meu amigo como é o nome dele o Marcos o Superchat foi do Superchat foi o Marcos o Superchat é o que o Superchat o que acontece o Superchat é o Superchat contribui com o nosso canal ah é é tá então tem que aliviar ele porque ele está contribuindo com o canal aí ele me deu uma esculachada no meu olhar como é o nome dele Marcos hein como é o nome dele Marcos Marcos só Marcos é só Marcos ô Marcos tu está esculachando né Marcos só porque tu está no chat aqui vou mandar um iaia pra tua iaia iaia glu 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 a Tati Vaz oi meus amores estou curtindo o programa ao vivo é por causa disso que é legal só 11h10 11h10 estou curtindo as 2h55 da manhã aqui na França Tânia Alves é maravilhosa obrigada Tati Vaz vou parler francês que sabe como é o nome dela Júnior Dias também sobre a Lola de Pedra ela já falou sobre a Lola de Pedra sobre Pedra aqui já falou obrigado Júnior Dias Maria Ramírez Tânia que tempo bom nosso sua atuação era impecável diretamente 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 do Texas acho que é o mesmo que mandou ali cara muita gente por acaso Augusto Palmeira o papel que mais gostei dela foi como Anaíde Beiris que é paraíba mulher mágica que foi amiga da minha avó olha o Augusto Palmeira falou que foi amigo da avó dele olha que incrível eu sou de Ilhéus o pessoal está falando que foi essa aqui que você fez um show quando você tinha 14 anos eu? no clube de Ilhéus não ela tinha 14 anos no clube de Ilhéus e ela nunca mais se esqueceu você lembra disso? você fez show em clube de Ilhéus? eu fiz tudo na cidade eu fiz o Brasil todo qual foi a música que você não pode nunca deixar de cantar no teu show que as pessoas quando você vai fazer um show que a pessoa fala se não cantar essa devolve o meu dinheiro porque tem essas coisas quando você vai fazer um show é mas como eu faço assim eu tenho um show de forró também chamado de um disco que foi produzido pelo é ai me esqueci é um guitarrista maravilhoso então Robertinho Recife e ai chama-se todos os forrós então na época de São João eu faço o show que ele é maravilhoso então não sei se foi esse que eu fiz em Ilhéus então ai tem o de boleros também de boleros foram quantos volumes? que eu lembro que foram muitos muitos tem amores de boleros um, dois, três depois tem bossas de boleros de bolero em bolero coração de bolero é uma bolerada maravilhoso eu lembro que tinha e tem uma fatia de mercado incrível e você sabe que até jovens porque todas as academias de dança de salão do Brasil usam minhas músicas nas aulas de dança de salão que eu amo aliás o pessoal falando que eu estava em Ilhéus e estava nesse show José Eduardo Carvalho falou que eu estava lá nesse show que coisa louca né é aqui Marcela Miyashiro aqui estou no Japão são 11h12 adoro demais papagaio falante ai que legal tem galera do mundo todo que assiste a gente é mó barato tem brasileiro pelo mundo todo né Portugal aqui só né Pinho está em Portugal Daniel Alves eu vou te fazer uma pergunta você mora no Rio moro eu duvido que não tenha um supermarket perto da sua casa acho que tem sempre tem o supermarket está um barato Rabelo está em tudo em qualquer lugar do Rio de Janeiro Sérgio Malandro Rabelo nesse QR Code aqui ó você vai entrar agora para o Super Clube Super Market Super Clube Super Market baixa aí o seu aplicativo e quando a pessoa está no Super Clube Super Market quais são as vantagens Rabelo várias vantagens ela tem ofertas exclusivas elas tem ofertas personalizadas elas tem aqui mostram todos os produtos que estão em promoção para você comprar e tem até receitas para você fazer uma comida gostosa em casa mas só quem está no Super Clube Super Market só quem está aqui você tem que entrar nesse aplicativo agora aqui o QR Code baixa aí ó eu tenho aqui ó se liga você vai economizar dinheiro quem não quer economizar dinheiro nesse país quem? opa quem? 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 ninguém? todo mundo quer economizar dinheiro então no super market você economiza você estando no super clube você vai economizar muito dinheiro porque vão vir as melhores ofertas para você as melhores promoções para vocês então não deixe de entrar aqui agora ó olha aqui ó você vai você vai lembrar de mim quando você for fazer como? você vai falar puxa vida por que eu não entrei no super clube super market? pois é e você vai lembrar de mim quando você for fazer como? eu vou falar assim puxa ainda bem que eu estou no super clube super market porque os preços para mim é mais barato as ofertas as promoções porque eu estou no super clube super market então não perca tempo entra aqui agora nesse aplicativo agora 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 amanhã essa boa em boca eu vou comprar lá que eu já estou olhando aqui tá tudo mais barato já e as pessoas lá tem bom humor as pessoas lá estão sempre sorrindo tá barato porque super market é preço é preço é perto é super market é volta lá no super chat o que é que foi? tem mais coisa no super chat? pelo amor super chat tá bombando tá bombando hein o super chat o que é super chat? que novidade é essa agora aqui do papagaio falante hein? a Tania Amaral a Tania Amaral a Tania dá uma palinha do bolero de tititi para a turma da fila a Tania Amaral tá bombando tá pedindo aqui você lembra dessa? eu lembro do bolero bolero de tititi bolero de tititi devia ter tia na trilha? estava na trilha? estava está no youtube aí como é que é o bolero de tititi para lembrar ela aí me lembra me lembra o pessoal tem alvo das trilhas sonoras o pessoal pede tem que fazer o pessoal pede aqui é ao vivo são 11 horas e 16 minutos e a Tati Vaz gostou que você leu hein? a Tati Vaz te agradeceu ah obrigado Tati valeu tamo junto o Tati como é o nome dela? Tati Vaz Tati Vaz e qual é a música do Tati Vaz? aqui vai um beijo desse lindo rapaz obrigado por participar do papagaio falando você é um poeta Tati Vaz eu sou um poeta eu gosto da poesia às vezes eu vejo isso vai ser a primeira pomba despertada Tânia vai ser outra outra mais enfim dezenas de pombas vão ser dos pombais apenas raia sanguínea e fresca a madrugada Machado de Alencar Machado de Alencar não Machado de Alencar Machado de Assis raiaia raiaia isso é raiaia não dava um momento pode ter a sensação o tempo de uma paixão e se não for salvo pelo gongo se não for preciso ao maestro peço um improviso como solução essa música é linda do Moraes Moreira e João Donato você é linda você conheceu o Moraes Moreira? ai claro adorava porque aliás a gente não falou a Baby esteve aqui a gente queria falar porque ele faleceu há pouco tempo Moraes Moreira você conheceu o Jovem Baiano? você andou com aquela turma naquela época? porque eles estavam na Bahia e também eles são um pouco anteriores à minha entrada no mundo artístico quem era da tua época? quem você convivia? você tinha uma rodinha de amigo? Zé Ramalho Alceu Valença Geraldinho Azevedo Vital Paris Kátia de Fran era a tua roda a minha rodinha porque a gente fazia teatro juntos o Luiz Mendonça que trouxe essa galera toda que trouxe essa galera toda pro Rio e aí e eles eram para fazer sucesso na música e realmente fizeram sim fizeram fizeram porque agora tinha um ponte ali eles tinham trabalho e quem mais? não era da época que a Elba namorava o Maurício Matar? eu passei chegou a sair com eles juntos quando eles namoravam? sim, sim, sim era um casal maneiro era um casal maneiro quando eles brigaram o Maurício foi lá para a minha casa lá em Búzio e ficava chorando as pitangas lá a Elba me largou o Maurício todo romântico o Maurício era bonitão todo romântico era um casal bacana né Maurício Matar e Elba Ramalho mas a gente morou junto naquele teatro e tal mas assim depois de cada quando o grupo você morou junto com a Elba a Elba também morou junto ela estava no teatro ah naquela época do teatro ela circulava sim, sim ela veio também do perrengue todo mundo o Henrique também não era do Nordeste o Henrique é daquilo do Rio de Niterói essas histórias que são maneiras as pessoas não sabem e aparece no Wikipedia que eu sou do interior da Paraíba todo mundo acha ela veio no pau de arara retirante que é confundo personagens você era de uma família humilde era uma família humilde naquela época eles tinham remediado é o que se chama de classe média mais ou menos hoje em dia mas você teve que se virar sozinha você não teve um padrinho assim que hoje em dia as pessoas patrocinam eu fiz faculdade eu fiz tudo o que tinha que ser feito pelos meus pais se formou e tudo é e me formei também em estrutura de yoga pelo mestre De Rose e assim mas tínhamos tudo que precisávamos na verdade mas você chegou a passar sufoco só depois que eu me tornei atriz porque eu larguei o conforto da casa da minha família e fui para a vida e valeu a pena não tinha outra saída sabe assim essa história não dá nem para dizer se valeu a pena ou se não vale porque a tua missão eu acho que a gente nasce com um dom esse dom é uma responsabilidade de você transmitir ao mundo alguma coisa de melhor cada um tem uma maneira de contribuir para o mundo e o nosso dom é a nossa maneira então é assim é tipo uma missão mesmo e se você não quem não segue essa missão nunca vai ser feliz pode fazer muito dinheiro em outro departamento mas não vai ser uma pessoa realizada né então assim não adianta também que bate na tua porta porque a minha família sabe me prendia muito mas não adianta eu comecei tarde comecei com 20 anos já tinha 20 e poucos anos entendeu mas toda hora a tua missão está batendo na tua porta está te roubando e aí foi te puxando bora vai te puxando foi te puxando cedo ou tarde não foi nem Mato Grosso que começou com 30 e tantos anos é sim sim então assim tem isso também então assim e não ia mas engraçado nossos colegas o Wolf é médico a Sininha é médica o Alceu Valencia é advogado entendeu é muito engraçado é que quando a missão o Wolf falou que era médico eu não acreditei foi médico é então assim mas aí não adianta você tem que seguir aquilo é a tua onda tem uma missão aqui tem uma missão aqui você se formou em que? você se formou em alguma coisa? letras em letras? português você é professora? não é que eu queria não os meus pais faziam o que eles queriam eles que me me botaram na faculdade e você foi radical e para ser atriz eles não queriam não? claro que não meu pai ficou sem falar comigo cinco anos minha mãe tinha vergonha de mim é mesmo? demorou muito naquela época a fama de atriz era era confundida eu sei porque nós nós somos mais livres mesmo porque tem temos que porque se a gente não tiver essa liberdade a gente nunca vai poder ser todas as pessoas do mundo se você tiver não isso sim isso não você está limitado o ator tem que está aberto a tirar de dentro de você todos os tipos de pessoas então essa liberdade que a gente tem assusta a liberdade assusta é verdade a liberdade assusta ela ameaça é uma pessoa livre assusta intimida intimida muito muito se você tivesse que viver a gente sempre faz uma pergunta aqui para os convidados é uma pergunta curiosa por exemplo qual foi o ano que você foi mais feliz na sua vida a pergunta é a seguinte se você pudesse voltar acho que no passado tu foi muito feliz fazendo esses quatro filmes nossa a pergunta é a seguinte por exemplo quantos anos você tinha que você pudesse falar assim eu gostaria de viver novamente se pudesse fazer se pudesse fazer aqui na lâmpada agora eu vou viver um ano com a idade que eu mais fui feliz que eu mais curti a minha vida por exemplo eu escolhi aos 16 anos que eu adorava jogar futebol jogava futebol de manhã de tarde e de noite então eu com os 16 anos era o cara mais feliz do mundo porque eu jogava futebol que era o cara mais me apaixonava o Rabelo um dia falou que a idade que ele era que se ele pudesse voltar naquela idade eu não sei qual foi a idade que ele falou eu também não lembro agora qual é a sua idade se você falasse assim se pudesse aqui fazer assim eu vou viver um ano naquela idade que idade é Deus me livre qual a idade que você escolheria eu acho que o melhor sempre está por vir eu nunca fui tão feliz quanto agora não eu sei mas a pergunta é é que não tem isso se você pudesse voltar a palavra voltar me assusta passar só um ano isso aqui é uma brincadeira não é uma coisa séria por exemplo a palavra voltar está lá assim e falar a palavra voltar me assusta é muito bom voltar e voltar para trás Deus me livre assim aquele jovem Deus me livre tem aquelas angústias não saber quem sou o medo de tudo não sabe ainda não conquistou o espaço eu estou mais cada vez mais livre mais amorosa mais sabe mais plena eu nunca fui tão feliz quanto agora então por isso que eu não sou não tem nostalgia teve muitos momentos existenciais aquela fase você viveu aquela fase de busca você teve essa adolescência muito assim tipo além de uma infância e adolescência infeliz porque eu tenho uma família disfuncional com violência doméstica e tudo mais então assim vocês estão entendendo o que eu estou falando então assim aí passo para um casamento também um pouco abusivo primeiro né e aí enfim eu vou ficando passou por muita coisa muita coisa então aquela revolução dos anos 70 e a abrimão do conforto para ficar dura sem grana e no desconforto total que era morar num teatro em Mambemba pelo Brasil então imagina tudo que me aconteceu foram tantas bênçãos que vieram né depois e cada vez está melhor então eu não tenho assim que eu possa dizer não posso dizer Deus me livre de ser criança de novo entendeu e ser jovem com aquelas angústias ainda não sabe quem é você entende então eu não troco o hoje por nada sabe é o ano passado eu posso dizer que é mais recente pronto já voltou pode aí e pronto voltou o ano passado entendeu porque eu fiz eu fiz eu nunca eu estava com tanta saudade de atuar eu fiz audiovisual estou falando desde o início do ano até fevereiro já fez um aí que é um sucesso mundial seguido e já um que é um sucesso mundial e agora até a gente vamos todos os louros né então assim tudo que a gente plantou né o ano passado então assim posso dizer que foi o ano passado aí pronto voltou o ano passado mas não eu quero voltar não eu quero que venham coisas melhores porque o melhor ainda está por vir vem aí o monólogo entendeu estou me preparando também vou fazer até artes marciais também porque eu vou fazer um filme de ação de fevereiro e tem tanta coisa assim maravilhosa do SPA também os projetos que a gente tem para fazer lá no SPA então coisa linda de futuro Réveillon foi um sucesso lá que eu soube um sucesso um escândalo maravilhoso uma semana inesquecível que eu fiz junto com a minha filha Gabriela Alves ela foi a curadora de toda a parte holística então trouxe profissionais convidados terapeutas maravilhosas foi incrível o show a festa foi incrível da virada e agora estamos preparando mais novidades para esse verão e para o carnaval uma semana também maravilhosa então carnaval SPA Maria Bonita Friburgo Friburgo entra aí no site carnaval da paz carnaval da paz mas vai ter show de carnaval vai ter show delícia vou fazer uma brincadeira aqui contigo a gente sempre faz essa brincadeira aqui com alguns atores que são as atrizes se você fosse fazer uma novela tá se você fosse fazer uma novela quem você escolheria para ser o diretor dessa novela quem você escolheria para ser o seu par romântico nessa novela quem você escolheria para ser seu filho e sua filha nessa novela você vai ter que escolher aqui o diretor Luciano de Oliveira que foi a diretora-chefe de Olhar Indiscreto que dirigeu Olhar Indiscreto trabalhou na Globo muitos anos Luciano de Oliveira seria o diretor é ah, esqueci também de falar o autor você pode escolher o autor para fazer Doc Comparato Doc Comparato que escreveu junto com Agnaldo Silva Olhar Indiscreto Olhar Indiscreto Olhar Indiscreto quem seria teve livros cada texto maravilhoso para ser feito quem seria o seu par romântico na novela que você escolheria você já teve vários pais românticos na sua trajetória quem você escolheria hoje para ser seu par romântico ou você também passou na sua história pode ser Humberto Martins Humberto Martins esteve aqui o Bertão esteve aqui o Bertão esteve aqui o Bertão está fazendo sucesso nessa novela Travessia Travessia Humberto Martins seria seu par romântico quem seria seu filho e quem seria a sua filha desta novela a minha filha podia ser minha própria filha que é uma ótima atriz Gabriela Alves Gabriela Alves Gabi manda um beijão para ela saudade quem seria seu filho poderia ser o Sacha Bale que é um grande ator que está no olhar discreto também conheço eu trabalhei com ele já fizemos a novela agora há pouco tempo e se você pudesse escolher de todas essas novelas famosas que já existiram na história da televisão como se chamaria o nome desta novela qual o nome da novela que você botaria para ser esta novela aqui como nome que já aconteceu dessas novelas todas qual o nome do seu nome preferido de novela que você falou uma que já tenha existido você vai você gostou do nome e falou assim eu gostaria de botar o nome dessa novela tem alguma chamada coração de papel já ouvi estou sonhando era a música do Vanderlei Cardoso se você pensa que meu coração é de papel mas tudo bem vamos botar o nome de coração de papel na sua novela você gostou do nome já estou falando já estou no estado alterado de consciência eu estou falando o que me fica porque então seria uma novela bem bacana é seria você anotou o autor anotou a parada aqui você está vendo o que eu estou vendo o chat estou vendo as perguntas aqui estou pegando coisa mais de trás faz uma pergunta no chat eu sei que a Tati falou para o malandro falar inglês a Tati vai o que você fala em inglês que ela adora eu falo em francês eu não falo francês eu falo francês não você não entende a escola quando você é pequena não eu não porque não tem machin para a escola não rio não rio a mademoiselle é beaulipo eu é beaulipo é beaulipo ai meu deus é beaulipo ah não é trajoli eu é trajoli é quando é é é é é é é vem 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 você fala francês não pode não você fala francês já morou lá na Torre Eiffo não tu já morou lá na Torre Eiffo já pedalei pelos castelos da Provence qual foi a viagem inesquecível que você já fez assim essa foi maravilhosa pra Paris não não foi Paris não foi interior pelos castelos da Provence pedalando 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 pô tu é um atleta mesmo então pedalando pedalando não tá brincando você é maratonista tu entra naquelas de maratona não correr eu não gosto não mas assim fiz esse passeio com o meu marido nossa foi maravilhoso na verdade nós ficamos na Europa muitos meses você e ele e a sua calória não a gente alugava era um lugar que alugava já com o GPS com 50 trilhas prováveis aí você programava a trilha que você queria capacete tudo tudo kit completo uma fazenda uma fazenda de um casal e com muito confortáveis as suítes e tal e aí com esse sistema aí você pedala você escolhe vai por aqueles campos de lavanda aí tem caves na Provence aí no meio do caminho tem caves que você pode saltar e degustar queijos e vinhos só que eu falei não vou beber vinho em vez de subir numa bicicleta depois voltar e vai ficar ruim uma loucura mas é uma coisa mais linda foi inesquecível mas eu já fiz viagens deslumbrantes nossa ainda tem uma ainda quero ver a aurora boreal ainda tem muita coisa é verdade tem mesmo e qual foi a noite mais inesquecível da tua vida as perguntas estão ficando picantes aqui momentos picantes por que que noite tem que ser picante do papagaio falante porque a noite sempre brilha mais tem aquela coisa da estrela é mais romântico agora também pode ter sido a tarde também não sei qual foi a sua tarde mais inesquecível da tua vida teve alguma noite alguma tarde assim que você possa lembrar sei lá porque eu não sou muito ligado no passado não mas ontem por exemplo o que você fez ontem ontem tive um insônio eu estou aqui se dizendo virada praticamente por isso que eu estou falando antes de fazer a última pergunta eu vou falar uma coisa para vocês atenção Rabelo preste atenção Rabelo porque eu estou muito bonito eu estou muito lindo e eu gostaria que você visse este comercial da betpix.io roda o comercial para nosso Rabelo e para todo mundo que está me vendo como é que eu estou bonito vê se eu estou bonito olha lá vamos papo reto com o Serginho se você pergunta qualquer coisa para mim eu respondo o que eu quiser para você bora lá blu-blu o que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu meu iê iê betpix é iê iê é iê iê malandro quantas vezes por semana você faz a fezinha na betpix ah se eu pudesse todo dia mas quando meu time de coração entre em campo é 100% na fezinha é a fezinha vai nascer meu blu-blu Serginho é verdade que estão tentando copiar a betpix muitos tentam meu amigo mas é incopiável aqui é zero pegadinha acertou é betpix betpix blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu betpix só na jogadinha deixa de mim mix vai pra betpix 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 corre pra betpix faz iê iê na betpix faz lugu na betpix betpix só a original olha lá Serginho malandro eu sou embaixador da betpix fala mais aí tá bem bonito a betpix é o seguinte preste atenção é pix na hora é saque rápido opa não é pegadinha aqui não tem blá 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 não tem blu-blu-blu vai na sua pochinha ali ganhosa vai na sua fézinha vai na sua fézinha já volta porque é saque rápido isso tem as melhores cotações é mesmo as melhores cotações você pode checar você pode checar eu sou embaixador da betpix agora ponto e o eu sei qual é a parada vale a pena vale a pena porque é saque é rápido é e tem jogos ao vivo tem jogos ao vivo tem jogos ao vivo tem esportes tem esportes tem aviator 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 então não perca tempo porque tem muitas coisas boas pra que você possa fazer tá bom cadastro hoje amor pode se cadastrar como é que faz o cadastramento é fácil cadastro é aquela coisa simples você diz sempre é sobrenome e-mail cria uma cem e pronto só isso só isso tem um QR Code aqui tem um QR Code aí e aqui Silas e aqui Silas o QR Code aqui betpix.io tá aqui do lado do Renato do lado do Renato aqui ó eu vou falar uma coisa vale a pena o pessoal essa Copa do Mundo foi uma festa bicho os caras que me encontravam na rua falaram malandro você me deu muita sorte meu irmão você me deu muita sorte brother e olha aproveite aproveite porque tem muitas oportunidades pra você se divertir e você ganhar de Indina betpix.io só a original só a original aí ó presta atenção betpix.io betpix.io só a original pix na hora saque rápido não é pegadinha zero pegadinha aproveite é isso Tânia Alves Tânia Alves Sérgio Malandro vamos todo convidado agora a última pergunta aqui a última bate-papo já estamos são 20 são 20 pra meia luz já estamos aqui já há 7 horas e 50 há 2 horas nós chegamos nós começamos atrasados nós começamos às 9 horas né começou 9 2 horas e meia mais 2 horas e meia uma observação o último superchat o último superchat aqui vamos ver o último superchat Marcos Amaral meu sobrenome Serginho eu te conheço desde o tempo do estúdio na Pires da Mota na Aclimação conheço o seu passado do Jota Quest kkkkkkkkkk tu conhece o meu passado e eu conheço o teu futuro tu abre o teu ouro como é o nome dele? Marcos Amaral Marcos Amaral obrigado pela sua participação conhece o meu passado meu passado é glu glu meu passado é iê iê ai iê ai iê a gente fazia programa lá na boca não na Aclimação era aquele estúdio lá do Tchesco cara era o estúdio do Tchesco hein? acho que eu tava tu tava não tava? tu tava não tava a gente fazia uma produção independente pra rede de TV caramba tu foi longe hein moleque hein? Marcos Amaral Marcos Amaral um beijo pra você irmão foi uma época maravilhosa fiz o programa independente e você aprende muita coisa no programa independente porque a gente tinha que fazer eu tinha que editar eu tinha que ver foi uma coisa maravilhosa Tânia você tem direito a fazer uma pergunta pra Rabelo e pra Sérgio Malandro qualquer pergunta a gente vai ter que responder todo convidado que vem aqui tem esse direito é o direito é a vingança do convidado do convidado faça a sua pergunta eu esquadro pra mim pro Sérgio Malandro e pro Rabelo você escolhe qualquer pergunta que vai na tua cabeça se você olha pra lançar a cara e faz a pergunta nós vamos ter que esconder quantas namoradas mais ou menos você teve em toda a sua vida? peraí o Tânia o Tânia mas quem foi que convidou a Tânia? o que é isso? no final às 45 Rabelo agora às 45 Rabelo conta aí mandou bem demais genial já fez as contas alguma vez? assim aproximadamente perto de 5 mil esquece você acha que eu sou vulgar? você acha que eu sou vulgar? é cara eu sou um cara de uma mulher só eu sou um cara que porra que chique eu sou um cara fiel olha se um dia eu trair qualquer namorada qualquer mulher minha eu quero que esse estúdio pegue fogo meu irmão que isso Rabelo que isso Rabelo como é que estão chamando agora hétero top hétero top hétero top hétero top Rabelo você é hétero top? hétero top não hétero top é óbvio coisa o que é hétero top? hétero top vê cá gostou do nosso estúdio aqui quantas foram as namoradas? olha bicho eu não recebi o bicho conversou né eu vou falar com vocês eu fui o homem eu fui o homem de poucas namoradas eu fui o homem de poucas namoradas eu não consigo nem contar nos dedos porque namorada é uma palavra muito forte as vezes eu ficava com algumas pessoas mas não era minha namorada eram só namorada foram só peguete não era assim as vezes um momento da nossa vida que você tá faz um glu glu e você faz um iê iê e um bilu taté agora namorada né cara é difícil né você vai e tal eu tive aí umas assim de fé assim eu vou dizer aí umas umas cinco mil e a Mary falou você não fez chamada aqui não a Mary falou um milhão umas oito namoradas assim oito assim namorada de fé que falaram essa aqui é a minha namorada a minha não é de fé a minha não é de fé a mulher as vezes pensa que tá te namorando mas você não tá namorando é as vezes pensa só que o cara não sabe mas é é assim ele achava que não tava na mão mas ela não tava mas enfim quero avisar que tá vindo aí malando o errado que deu certo o filme um filme maravilhoso produzido pela melodrama da nossa querida Glaucia o filme dirigido pelo Marco Antônio Carvalho uma também a direção de Pedro Antônio a distribuidora da tal muita gente participou do filme muita gente eu convidei Rabelo participou do filme Xuxa participou do filme o Zigo participou do filme Lúcio Paulo Filho participou do filme Fernando Caruso participou do filme Marrom Nani People o o o o o o André Matos participou do filme o Edgar Cavalcante meu filho participou do filme fez um papel maravilhoso é as meninas esqueço sempre o nome das meninas que trabalharam o filme vai vir por aí preste atenção nesse nome malando o errado que deu certo breve num cinema perto de você breve num cinema tá vindo aí peraí quero dar aqui pra ela pra 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 Tânia o Yaman Burger Vibration já que você pode comer carne então você vai comer a melhor carne que é você comeu né o hambúrguer do Marcelo Antônio do Marcelo Antônio é no olegário Maciel ali sim você gostou da 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 agência aqui da agência da 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 produtora tô querendo fazer o podcast também deixa eu pegar informações adorei as instalações o Beto Guimarães que está em Portugal que ele vai conversar contigo você está em Portugal aqui a porta está aberta o seu Beto é o cara que está sempre de braços abertos aqui aqui são 12 câmeras aqui ó AGR muito legal AGR podcast quem está quem está te mandando um beijo também a nossa querida graça da carcista está te mandando um beijo dizendo que admira seu trabalho maravilhosamente obrigado está sempre vendo a nossa querida graça atenção você que tem um veículo um carro você tem uma moto você está pagando ainda o boleto da moto você está pagando o boleto da moto e você não tem carcista no seu carro a sua moto pode ser roubada e o que vai acontecer? vai continuar pagando o boleto então bote carcista na sua moto bote carcista no seu carro porque carcista a maior empresa da América Latina de rastreador a maior empresa da América Latina assistência 24 horas proteção veicular 24 horas mais de 25 anos no mercado já vai fazer quase 30 anos no mercado a maior empresa de rastreador da América Latina carcista hein olha quem avisa amigo é depois vai ser tarde demais toma uma providência e bote agora no seu carro ou na sua moto porque estão roubando assim ó ó no estral de dedo pá some agora a gente some você com aquele boleto é muito triste isso bicho é muito triste isso amigo meu outro dia perdeu a moto veio chorar no meu homem falei meu irmão por que você não tinha carcista? ah tava não sabia se botava não sabia se botava não botava não botou roubaram a moto e aí se deu mal Tania meu amor adorei gostou? adorei obrigado a casa é sua a casa é sua vocês são maravilhosas a sua história maravilhosa a sua história a sua história maravilhosa vamos aplaudir a sua rede social qual é a sua rede social? sua rede social Tania Forever Tania Forever no Instagram Tania Forever no Instagram isso e o seu spa onde é que o seu spa é um sucesso você tem dois spa tem dois na Serra em Friburgo e a Unidade Urbana o spa Maria Bonita em Mary fomos lá né foi aniversário lá é se divertiu delícia aquela lareira lá porque aqui vamos voltar lá vamos voltar lá vamos vocês são meus convidados tá vindo aí quatro filmes com você é isso? é tem bom um já foi já ganhou até prêmio né que foi o aniversário do Silaí tem TPM Mon Amour maravilhoso muito fofo tem é é Tudo de Bom do Ajax ah do Ajax maravilhoso e eu fiz uma participação é no Tudo de Bom eu fiz uma participação sim 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 é que talvez parece que é série também e e o Senhoritas de Micaela Plotkin que ela mora no México mas é brasileira de Pernambuco que eu filmei em Pernambuco também que é maravilhoso e está no ar em Olhar Indiscreto o maior sucesso nacional da Netflix só que está fazendo sucesso internacional que a produção é nacional o pessoal está te mandando um beijo o pessoal do Espelho o Espelho meu que faz harmonização que fez comigo agora é é é bigode chinês que está assistindo o programa falou que é muito tua fã e quando você quiser ir lá fazer qualquer coisa que você é convidada delas das meninas das duas meninas sensacionais lá do Espelho Espelho meu lá em Tatuí lá em Tatuí vou lá também vou lá vai lá eu vou você quer ir lá? eu tenho de São Paulo eu vou eu vou te levar lá eu vou te levar lá lá em Tatuí vai ficar mais jovem vai ficar mais jovem os 15 anos Raul Gasola teve lá João Kleber teve lá eu vou sempre lá aqui ó ela bota os negócios aqui bota os truques aqui ó vai marcando ó vamos embora é isso aí Espelho Espelho meu entra lá pra conferir fica lá em Tatuí Espelho Espelho meu vamos lá vamos aplaudir a nossa Tânia Tânia Alves Tânia Alves pra vocês obrigado 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 são quase meia noite são dez meia noite aqui muito obrigado pelo seu carinho é eu soube essa notícia aqui desse surfista que faleceu na nas ondas lá de 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 Nazaré de Nazaré e fica aqui o nosso sentimento a todos os surfistas que admiravam essa esse grande surfista como é que é o nome dele? o Márcio Freire Márcio Freire poxa vida cara que tragédia cara que tragédia fica aqui os nossos aplausos a toda a família do surfista que eu conheço muito surfista teve aqui o Rico o Rico teve aqui e é uma paixão fica aqui os nossos aplausos aqui para o nosso surfista se foi um beijo pra vocês estamos aqui sempre terça e quinta ao vivo inscreva-se no canal inscreva-se no canal nem que seja por piedade ou por bate um beijo a todos vocês valeu galera beijo pessoal e muito obrigado pela sua audiência que foi maravilhosa tchau tchau obrigado pelo seu carinho valeu valeu e aí e aí tchau 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 e aí e aí e aí e aí tchau 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 tchau